pelo senhor Maurício Caetano que não havia dito que se tinha tirado pelo senhor Maurício Caetano, feita correção porém, tinha este vereador uma suposição que de fato haverá um pedido de cancelamento do seu programa naquela emissora de rádio uma vez que o seu programa tratava de problemas da cidade e suas soluções disse ainda o vereador que sendo pastor evangélico em sua igreja respeitava as opiniões políticas de cada irmão enquanto a gestão municipal era opositor sem revanchismo no entanto, continuará fiscalizando o governo municipal por fim, salientou o vereador que na campanha da eleição suplementar tanto de Maurício Caetano quanto de Manuel Bernardo havia denunciado este vereador alegando-nos que como presidente do período da casa estava usando o poder do legislativo para mudar as eleições e fora denunciado ao Ministério Público que possivelmente arquivou o processo por falta de provas concluídas por sua vez o vereador Fernando Guilherme ao fazer o seu pronunciamento argumentou que estava virando rodina o colega pastor Franco ser desmentido por suas palavras nesta casa em vez que desfaz o que diz isso tem sido a marca do colega a cada semana disse ainda o vereador que o colega já havia dito que iria sair da política depois mudou de ideia depois havia dito que a governadora deixaria para a vereadora e se deseja indicar a direção do hospital regional o que não aconteceu e na sessão passada disse o vereador Fernando pregou mentiras já que foi incapaz de provar na prática que o sistema político da situação havia proibido a rádio 101FM de assinar seu contrato ao termo de suas palavras disse o vereador que não sabia de qual lado estava o vereador pastor Franco se do lado de Lana Leite ou se dos sindicalistas José Teixeira como também chamava Maurício Caetano de prefeito Caçado porém não falava que a ex-prefeita agora é de Leite a ficha suja podesia de um milhão e quatrocentos mil reais de educação e por essa razão disse o vereador Fernando não pode se candidatar a nada a concluir ao fazer uso de suas palavras a vereadora Inês Bezeira em suas considerações afirmou que nesta semana voltaria com suas visitas às comunidades e bairros para ver o cenário social dessas localidades e fazer um levantamento das problemáticas mais evidentes para fazer as cobranças na Câmara Municipal e apresentar projetos de lei com base na realidade de cada localidade como por exemplo saúde, educação e também o esporte disse ainda a vereadora que para os jovens que estão finalizando ou já terminados o ensino médio voltará com o projeto vocês são 100 oferecendo 100 vagas gratuitas aos munícipes que pretende se preparar para o Enem numa colaboração do seu mandato aos munícipes para ser mais um ano de sucesso e aprovação haja vista que 43 pessoas através de simetria havia sido aprovados pelo Enem para entrarem nas universidades quanto a gestão da governadora Fábio Bezerra fala-se além da tua vereadora Aís que estava de parabéns a governadora pela operação Carnaval que foi o mais tranquilo dos últimos quatro anos para tanto tinha sido investido uma verba extraordinária de aproximadamente 3 milhões de reais esse período e que o seu efeito foi positivo já foi realizado o número de homicídios bem a menos furtos arrombamentos e etc ainda sobre a administração estatual esclareceu a vereadora que os corredores do hospital Alfredo Mugel que nos últimos anos foram ocupados por pacientes em situação desumana em cima de marcas sem previsão de atendimento porém nessa gestão da governadora Fátima um novo modelo de trabalho havia sido adotado pelo secretário Cipriano Maia onde foi visto antes e após o carnaval os corredores livres com os pacientes sendo atendidos em condições mais dignas os pacientes com problemas vasculares são transferidos do secretário do secretário do secretário do secretário senhor presidente conceda para o vereador Flávio Samir senhor presidente colegas vereadores a todos que nos acompanham através da 89 AMM todos que estão aqui presentes meu amigo Admateia muito boa tarde senhor presidente atento as palavras do vereador Fernando que é muito ouvido conversávamos na interna acerca esse projeto de lei encaminhado pelo poder executivo sou do prefeito Manuel tive a oportunidade de fazer uma análise prévia acerca da constitucionalidade da redação do projeto de lei e a princípio constato como presidente da comissão de constituição justiça e redação final que o projeto ele se encontra adequado ele se encontra alinhado com os preceitos constitucionais e que não há a princípio nenhum óbvio para que ele venha a ser apreciado nas outras comissões ou até mesmo caso seja dispensado o interdício de ser julgado ainda hoje na sessão plenária senhor presidente muito obrigado senhor presidente conceda a palavra ao vereador Renda o senhor deve ter um minuto só para ressuscitar o desafio cultur que ele vai ser divulgado o senhor presidente para o assessor do modelo para o idioma de queimadas de jantarilha do senhor carinho de serra berin como se o senhor igual maria presente aqui não só os apicultores homens como também as apicultoras mulheres senhor presidente muito obrigado nós temos que passar a palavra ao primeiro secretário aos colegas vereadores eu resisto a presença aqui dos procuradores do município doutora cíntia cíntia velhas do totales aqui presentes na nossa casa e demais populares aqui representando comunidade o assentamento nós estamos aqui para agradecer a todos e parabenizar a todos por cada um e vem reivindicar as situações melhores aqui nesta casa eu quero dizer aos colegas vereadores na situação do projeto de lei que vem para esta casa nós vamos passar pelas comissões eu acho que isso aqui é um projeto de lei esse projeto de lei não tem como ser votado hoje o projeto de lei a gente vamos chega um projeto de lei nesta casa hoje a gente tem que pelo menos ler a matéria para depois a gente votar eu peço desculpa aqui na situação dos procuradores eu sei que vem o ofício mas hoje nós não temos como votar temos uma dispensa dos intervícios não tem como votar a gente tem que olhar chegou hoje eu tenho que olhar uma coisa no projeto de lei certo vereador Flávio Samir e ao demais colegas vereador é uma lei é um projeto de lei o direito nosso é a gente analisar não é que vai chegar aqui a dispensa dos intervícios hoje e nós vamos colocar um projeto de lei sem nem a gente ver não saber nem o que tem escrito no projeto de lei o presidente só cita a palavra conceda a palavra vereador Mr. Vizia Sr. Presidente eu é está aqui em minhas mãos o projeto de lei 043 que trata vereador Aísa é que estabelece o piso remuneratório dos procuradores municipais conforme a tabela de honorários do foco a piso aprovada em 5 de julho de 2018 da Autos Advogados do Brasil OAP e demais providências eu quero aqui com todas as gênias ao meu presidente Gilberto Noral pessoa que nós estamos muito bem aqui e direciono já aqui as minhas desculpas ao presidente não quero discordar com você de forma nenhuma mas na condição de relator da comissão de Constituição e Justiça eu tenho o mesmo entendimento do vereador Flávio certo com relação a possibilidade da dispensa dos interdícios mas quero aqui também referenciar o posicionamento do presidente posso que de forma nenhuma presidente dizer que estou querendo votar o projeto de modelo nenhum concordo com excelência mas se o plenário deliberar o assunto de uma forma que isso sejamos possamos votar hoje eu como relator da comissão eu tenho o mesmo entendimento do presidente da comissão vereador Flávio Samir agora falando com relação ao presidente nós estamos falando pela comissão de Constituição e Justiça aí há outras comissões para a tramitação mas no caso da nossa presidente eu como relator repito não há problema nenhum e é claro que tem que ser ouvido o plenário eu quero aqui com muita satisfação reforçar e agradecer a presença aqui do procurador geral do município o doutor Tales e da procuradora doutora Cintia seja bem-vindo só a palavra senhor presidente conceda a palavra vereadora a isso senhor presidente senhoras e senhores doutora Cintia doutor Tales aqui eu vou seguir senhor presidente com o projeto Irmãos a mesma linha de raciocínio do vereador Flávio Samir e do vereador Amistron com o primeiro motivo de que isso aqui foi aprovado já e apresentado desde o ano passado eu acredito que a gente deve dar prioridade como forma de mostrar a importância desses profissionais que hoje vieram presenciar a nossa sessão e vossa excelência senhor presidente que sempre abre a voz para os vereadores e sempre age de forma em que a maioria concorde ou discorde sugiro que o senhor presidente assim como os componentes de cada comissão dessa sua opinião em relação ao projeto para que assim coloquemos ele em regime de urgência para ir para a avatação senhor presidente deixo aqui a minha opinião concedo a palavra vereador falso senhor presidente inicialmente eu quero cumprimentar a prudência de vossa excelência a forma como vossa excelência vem conduzindo os trabalhos aqui nessa casa com muita preocupação com muita responsabilidade visando exatamente evitar prejuízos futuros não obstante em um passado recente tenha sido aprovado aqui aprovadas muitas matérias questionáveis do ponto de vista jurídico mas senhor presidente quando me manifestei agora há pouco assim o fiz como presidente da comissão de constituição e justiça e fiz uma leitura acerca da constitucionalidade do projeto é um projeto muito curto muito pequeno um projeto que tem apenas quatro artigos e o projeto ele já está alinhado com o que especifica com o que orienta a ordem dos advogados do Brasil que estabelece uma tabela de honorários advocatícios fazendo justiça aos procuradores não apenas aqui de João Câmara mas estendendo isso a todos os procuradores que atuam nos municípios do estado de Rio Grande do Norte o que esta lei aqui de autoria do poder executivo faz é apenas fazer justiça ao valoroso trabalho desses procuradores que se empenham com muita dedicação ao município as questões jurídicas do município quem não se recorda quando os bloqueios judiciais acontecem quando os bloqueios judiciais acontecem ordem do tribunal de justiça bloqueando sequestrando recursos da prefeitura o prefeito vive aquele pavoroso momento de que não vão poder dispor aquele dinheiro para pagar a folha de pagamento para poder atender as demandas sociais na área da saúde na área social na área enfim nas áreas de interesse da coletividade então é sempre o desespero e esses profissionais são os primeiros que são acionados são os primeiros que vão dar plantão lá no tribunal e eu como advogado sei o quanto é penoso nós ficamos lá esperando chá de cadeira fica aguardando vigiando como diz uma expressão popular pastorando mesmo o desembargador ou o juiz para poder despachar acerca dessas matérias que são do interesse de todos nós mas eles trabalham nos bastidores trabalham sem que a população possa enxergar o tamanho da importância que é o trabalho desses procuradores os quais aqui eu reverencio nas pessoas do meu amigo colega Tales e da doutora Cintia que estão aqui acompanhando então como presidente da comissão observando a matéria que é uma matéria muito simples e muito fácil de entender como presidente da comissão de constituição e justiça me coloco à disposição do plenário para votar nesta sessão ou na sessão em que esta matéria vier a ser votada muito obrigado senhor presidente agradeço a compreensão do colega vereador Flávio Sambi passa agora a palavra ao primeiro secretário vereador para fazer a leitura das matérias do grande expediente ofício número 33 da CAERN ao ser a dito senhor Daniel Gomes da Silva presidente da câmara municipal João Câmara assunto requerimento 137 2018 referência senhor vereador com os ossos cordiais cumprimentem atenção ao ofício 120 2018 da câmara municipal João Câmara através do qual é feito o encaminhamento de proposição de autoria da vereadora Cleonuz Pizerra objeto do requerimento acima informamos de acordo com a regional Mato Grande da CAERN que infelizmente não há viabilidade técnica para o atendimento do pleito com maiores informações e esclarecimentos encaminhamos para ser técnico número 16 da unidade de operações e manutenção de águas do Mato Grande sobre o assunto colocando-nos à disposição para esclarecimento e outras informações que forem julgadas necessárias atenciosamente Jorge Marcos de Aquino Freitas diretor do planejamento financeiro no exercício da presidência decreto decreto estado do Rio Grande do Norte Câmara Municipal de João Câmara decreto legislativo 02-2019 que autoriza a doação de bens imóveis inservíveis da Câmara Municipal de João Câmara e da outra providência ok 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 olha o referido decreto houve uma solicitação da associação do assentamento Maria da Paz direcionada ao presidente da Câmara Municipal vereador Gilberto Norano o texto do ofício João Câmara 9 de fevereiro 2019 venho pelo meio por meio deste ofício solicitar a Câmara de vereadores de João Câmara um pedido de doação de três portas e um banco de madeira para uso da associação Maria da Paz atenciosamente infelizmente senhor presidente eu não consigo ler aqui o nome mas vem direcionada a vossa excelência Estado do Rio Grande do Norte Câmara Municipal de João Câmara decreto legislativo número 01 que autoriza a doação de bens imóveis inservíveis da Câmara Municipal de João Câmara e da outra providência o decreto legislativo ele é oriundo de uma solicitação do conselho tutelar através do ofício 056 de 2019 senhor presidente da Câmara de Vereadores do Câmara cumprimentando o símbolo do presente para solicitar a doação de três cadeiras giratórias duas cadeiras ambas com três assentos e três pirôs que foram cedidos provisoriamente por esta casa legislativa a este órgão encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes conforme a lei federal 8029 de 1990 sem mais para o momento certo do cumprimento das vossas atribuições subscrevemos-nos Dalva Maria Silva presidente do conselho tutelar de João Câmara Estado do Rio Grande do Norte Câmara Municipal de João Câmara projeto de lei número 03 de 2019 que institui no calendário municipal a semana de conscientização e combate ao feminicídio e violência contra a mulher projeto de lei é de autoria da vereadora Cláudia Spizea e vai para as comissões Estado do Rio Grande do Norte Câmara Municipal de João Câmara projeto de lei 04 de 2019 que institui a campanha de prevenção aos acidentes do trabalho e doenças é ocupacionais denominadas de abril verde no âmbito do município de João Câmara e da outras providências o projeto é de autoria do vereador Gilberto Norado e vai para as comissões e vai para as comissões Estado do Rio Grande do Norte Governo Municipal de João Câmara Gabinete do Prefeito Ofício 043 de 2019 e 18 de março do mês do ano Senhor Presidente Gilberto Norado ao cumprimentá-lo vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria em anexo o projeto de lei número 04 de 2019 oriundo da Prefeitura Municipal de João Câmara na qual estabelece o piso remuneratório dos procuradores municipais conforme a tabela de honorário do advocatício aprovada em 5 de julho de 2018 da ordem dos advogados do Brasil sem mais para o momento desde já reiteramos ordem de estima em consideração cordialmente Manuel dos Santos Bernardo Prefeito Municipal protocolo de recebimento dia 18-13 A nova tabela de honorários da advocatícia da OAB foi apresentada e aprovada pelo Conselho Sessional no dia 5 de julho de 2018 aprovando-se documento apresentado pelo Conselho Relator através do doutor Augusto Maranhão A referida tabela estabelece os valores remuneratórios mínimos exigidos como contraprestação dos serviços profissionais de acordo com as deliberações de citado Conselho de Classe a quem compete a fixação dos valores a serem pagos a títulos de remuneração para os profissionais do direito Um dos capítulos do documento em menção traz o piso remuneratório dos procuradores do município escalonando-se a remuneração dos profissionais de acordo com o percentual do fundo de participação dos municípios de cada ente federativo nesse sentido para adequar a remuneração dos procuradores municipais ao estabelecido na citada legislação deve ser feita que deve ser lei perdão que ampare a ampliação do piso salarial de modo a remunerar é cortigadamente os profissionais do direito que prestem serviço ao município de João Câmara atualmente com o FPM 1.6 por fim remetemos a esta casa legislativa o referido projeto de lei para que possa ser apreciado e aprovado por vossas excelências dentro das normativas constitucionais manéu de São Bernardo prefeito municipal estado do rio grande do norte governo municipal de João Câmara gabinete do prefeito projeto de lei número 04 do gabinete que estabelece o piso remuneratório dos procuradores municipais conforme a tabela de honorários advogadíssimos aprovada em 5 de julho de 2018 da ordem dos advogados do Brasil e da unidade de providência o prefeito municipal de João Câmara no uso de suas atribuições legais que eles são conferidas pela lei faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei artigo primeiro fica implantado o piso para os procuradores municipais efetivos e procurador geral conforme a tabela de honorários advogadíssimos aprovada em 5 de julho de 2018 pela ordem dos advogados do Brasil em anexo artigo segundo a ordem cronológica da implantação remuneratória dos procuradores será feita de forma escalonada da seguinte maneira no mês de junho será implantado 60% no mês de setembro 80% do piso e em dezembro 100% ao valor correspondente ao piso instituído na tabela para o porte do município de João Câmara FPM 1.6 artigo terceiro as despesas decorrentes do presente texto de lei restam consignados na lei orçamentária do município de João Câmara para os exercícios de 2019 artigo 4 esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogada discussões e contrários dependentes do palácio do orião gabinete do prefeito municipal de João Câmara em 14 de março de 2019 Manuel do Santos Penado prefeito municipal eu só quero aqui fazer o comunicado a todos os colegas vereadores o projeto de lei 04 de 2019 como eu passei o projeto para o colega vereador Flávio Samir analisar o projeto por ser o vereador desta casa além vereador de oposição um vereador que é jurídico nesta casa da pessoa dele não como funcionário desta casa da legislativa mas as vezes a gente consulta na situação de quem procura e sempre entende mais um pouco na situação da lei dessa lei eu quero aqui agradecer demais colegas vereadores que na hora da discussão do projeto e ser votado o projeto a gente consulta nessa mesa e se dispensarem a dispensa dos interdícios a gente estamos aqui eu sou aqui de apaziguar qualquer situação que a gente não entende a gente vai analisar independente da situação dos colegas vereadores nós podemos colocar o projeto em discussão e apoio e votação quero sua compreensão não estou aqui nesta casa para fazer só o que eu quero e a gente as vezes conceder com quem entende de alguma situação principalmente desse projeto e como eu quero destacar nessa situação o vereador Flávio Samir além de ser vereador de oposição está assinando o que também pode solicitar e conceder a dispensa dos interdícios e depois nós podemos colocar o projeto em discussão e apoio e votação nós temos aqui um projeto de lei de decreto legislativo 01 de 2019 que já foi feita a leitura da matéria do grande expediente já com a assinatura dos parques cenas comissões o projeto de lei 02 também já foi feita a leitura do grande expediente na sessão anterior 03 de 2019 requerimento 20 de 2019 do bóloga vereador pastor Franco foi da sessão anterior que não deu para finalizar a votação desse requerimento 21 e 22 e nós temos aqui umas matérias atrasadas ainda do ano de 2018 projeto de lei da vereadora Aís Bizeiro projeto 043 de 2018 59 de 2018 76 de 2018 77 78 e 79 e hoje se der para a gente ver analisar aqui a situação com os colegas vereadores a situação que eu vou fazer é abrir as inscrições dos vereadores no grande expediente se após os vereadores consultarem e colaborar na situação eu queria a gente colocar essas matérias antes dos vereadores fazerem uso da palavra para que a gente tenha como analisar a situação que já está muito atrasada já tem matérias aqui com 3 meses atrasada e a gente analisar o que vamos fazer e depois eu vou consultar os colegas vereadores para ver se concedem a gente resolver essa situação peça a palavra senhor presidente eu concedo a palavra ao vereador Abistão Bezerra senhor presidente assim como fizemos em respeito aqui aos procuradores do município gostaria de fazer um consulto a vossa excelência sobre o projeto do vereador renda que trata da questão da cultura no âmbito do perito urbano do município de João Câmara e aí gostaria de saber de vossa excelência se esse projeto ele entra em votação hoje ou não então já que nós tratamos do assunto dos procuradores gostaria também que se fosse possível se o processo ainda fosse tramitar que nós também pudéssemos quebrar os interdícios e atender essa plateia que aqui está o pessoal que vinha de longe o pessoal que estão aqui nos prestigiando do nosso trabalho para que nós possamos também dar agilidade a esse projeto que tem uma importância muito grande para o nosso município também era só senhor presidente o projeto de lei vai entrar em discussão e a boa votação porque também já está assinado para as comissões presidente com essa palavra tá aí concedo a palavra ao vereador Flávio Samir senhor presidente sei que o próximo passo o próximo andamento dos trabalhos dentro da casa conduzido por vossa excelência será na abertura da inscrição para os colegas vereadores que queiram falar da tribuna mas senhor presidente eu não poderia deixar de pedir esse tempo a vossa excelência para registrar aqui e parabenizar vossa excelência porque no último final de semana fiz um convite ao presidente dessa casa a vossa excelência e vossa excelência prontamente atendeu o convite de fazermos uma visita na zona rural vereador Renda do nosso município e podemos constatar algumas demandas que certamente serão apresentadas ao poder executivo mas não obstante a isso eu pude perceber o quanto as pessoas têm consideração por vossa excelência o quanto as pessoas estão alinhadas com o trabalho de vossa excelência por cinco mandatos como vereadora aqui no município de Jocama certamente atendendo a muitos pedidos de socorro então eu fui testemunha ocular do carinho que as pessoas estão tendo por vossa excelência quando vossa excelência faz esse primeiro contato fomos muito bem recebidos na zona rural visitamos algumas casas algumas pessoas e eu pude perceber o carinho e a confiança e o respeito que essas pessoas estão tendo por vossa excelência parabéns queria apenas fazendo esse resíduo muito obrigado pelo tempo agradeço a compreensão do colega vereador Flávio Samir e quero me justificar aqui ao colega vereador Flávio Samir com uma falha vereador minha é um vereador desde sexta-feira que colocou um decreto legislativo para esta casa e por falha minha não trouxe para o plenário para fazer a leitura do grande expediente na próxima segunda-feira eu quero aqui pedir desculpa não trouxe o decreto legislativo solicitando sessões itinerantes do colega vereador Flávio Samir colocando um decreto legislativo para a gente fazer a exceção nas comunidades em assentamento e daí depois nós vamos se derrocar desculpe mas quando for segunda-feira na sessão eu vou colocar o seu decreto aqui nesta casa para a gente colocar em votação e a gente atender a possibilidade das reações itinerantes aqui da nossa casa legislativa faça agora as inscrições dos vereadores os vereadores têm dois minutos para se inscrever pode ficar tranquilo quando terminamos os dois minutos eu vou eu me inscrevo primeiro orador escrita vereador irani o segundo foi renda terceiro clãunice quarta vereadora vereadora a ex-vizera quinto vereador amistão vizera terceira é clãunice terceira clãunice o primeiro foi irani segundo foi renda terceira clãunice quarta a ex-vizera quinta mistrão estou aguardando se inscrever o sexto vereador o Flávio Sambinho não sei se vai ter uma definição de parte do interno vou deixar essa bola para você doido não escuta não é bom cara agora se você soubesse o que eu vou dizer aqui você está bem na fita lá está bem nosso amigo de matéria também aqui está presente na nossa casa o pai do vereador Fernando Guilherme vereador Fernando Guilherme e após o vereador pastor Flávio quantos vereadores escritos o vereador o vereador oito oito o vereador está encerrado as inscrições dos vereadores eu convido agora para vir a nossa tribuna o senhor Marco Júnior e solicito aqui do colega vereador Fernando Guilherme para ir para receber o que foi um requerimento do colega vereador Fernando Guilherme nosso amigo Marco Júnior tratar do assunto para falar sobre a campanha fora da escola não pode com a palavra vou dizer assim o estudante o estudante Marco Júnior para fazer o uso da palavra na nossa tribuna por dez minutos primeiramente boa tarde agradecer a oportunidade de estar na tribuna da Casa do Povo cumprimentar seu presidente e o senhor e os jamais vereadores em especial o proponente do requerimento vereador Fernando Guilherme e os populares aqui presentes jamais que nos escutam pelas vias da Raio 89 essa associação ordinária da tribuna municipal para perguntar também os procuradores estavam ali próximos a eles enfim pessoal como disse recebemos a solicitação do vereador Fernando para falar sobre a campanha fora da escola não pode sabemos que o problema seu presidente e já mais vereadores que o problema da evasão escolar não é um problema apenas do João Câmara do município de João Câmara mas um problema de todo o Brasil e o problema vereador Renda da evasão escolar vai estar relacionado a insegurança pública a vários fatores como as violações de direito do Paixão Franklin a vulnerabilidade social que se chama e aí o município de João Câmara no ano de 2017 e até então o prefeito professor Maurício em uma das idas a Brasília ele faz a adesão a campanha fora da escola do pódio e consequentemente o buscativo escolar e aí o vereador Gilberto o que é a campanha fora da escola do pódio sabemos que campanha ela é facultativa você faz do jeito que você quer recebendo orientação da instituição Unicef uma das instituições mais respeitadas do mundo com relação a população de políticas públicas para a infância o fundo das ações unidas para a infância formula uma política pública para podermos enfrentar a evasão escolar de fato e aí o município vem faz a adesão acredito que todos os populares já ouviram falar pelo menos uma vez fora da escola não pode é muito taxativo e quem de fato não se preocupa com seu filho com sua filha para que através de educação possa galgar um futuro melhor e aí nós recebemos a missão eu sou gestor político da busca ativa escolar e coordeno também a campanha fora da escola no pódio para o município de João Câmara desenvolver um programa que foi instituído pelo Unicef que disponibilizado para todos os municípios do Brasil e aí João Câmara a vereadora de João Câmara felizmente é um dos pioneiros do buscativo escolar da campanha fora da escola no Rio Grande do Norte nós somos o pioneiro e no ano passado recebemos reconhecimento aí a nível de Estado por ações que o município está desenvolvendo para enfrentar a evoação escolar sabemos que não é fácil porque nós encontramos adolescentes grávidas porque nós encontramos crianças em Estado de vulnerabilidade e aí tem toda uma rede de proteção por trás dessa campanha que tem como objetivo identificar crianças e adolescentes que estão fora da escola não é? poder conhecer os motivos que levaram e aí nós temos uma equipe de assistentes sociais psicólogos e pedagogos que reaproveitamos do município para que esses profissionais irem vá até a casa vou dar um exemplo aqui na tribuna da senhora a senhora pode ter uma criança lá na sua casa que está fora e aí nós recebemos essa informação através de um aplicativo Fernando João Câmara passa a contar com o aplicativo de celular para identificar que o filho ou a filha da senhora que está aqui na tribuna está fora e aí nós recebemos via aplicativo via celular via sistema via plataforma via tecnologia que essa criança está fora e o assistente social ele vai até lá como agora nesse exato momento nós temos um assistente social que é a nossa companheira da senhora que está lá nas comunidades indígenas do Amarelan do Serro da Suncena visitando crianças e adolescentes que estão fora então ela lá ela vai visitar ela não vai culpabilizar a senhora é culpada porque a sua criança está fora ela vai conhecer me diga quais os motivos que levaram essa criança para fora e aí nós entendemos que tem um probleminha de saúde não é isso é o Nara traz para as secretarias essa demanda Fernando de trazer de falar com balinha de falar com uma rede intersetorial com os agentes comunitários de saúde com agentes de edemias com o próprio conselho tutelar para solucionar um caso e aí quando identifica que traz que soluciona o problema a gente faz a rematrícula dessa criança e desse adolescente para dentro da escola após isso fazemos acompanhamento durante um ano Maria do Reita durante um ano fazemos acompanhamento de crianças e adolescentes que estavam fora a partir daí a gente tem no final do ano quantas crianças ficaram dentro da escola sendo acompanhadas pelo musicativo escolar então João Câmara tem nos exigios oficiais da Unicef 205 alertas aprovados não é esses profissionais se identificaram eles alertaram via aplicativo via sistema e aí nós fazemos uma análise para poder aprovar de acordo com a idade porque atendemos de 4 a 17 anos e aí tentamos solucionar os problemas que aí tem no município de João Câmara atual 179 crianças adolescentes sendo acompanhadas pelo musicativo escolar temos parcerias como a 16ª direc Faixa Franklin professora Priscila que por sinal desenvolve um trabalho muito bem para que a gente possa tanto as escolas municipais tanto as escolas estaduais e o próprio IFRN possamos estar de mãos dadas e com a sociedade temos líderes religiosos Faixa Franklin porque estendemos ofício para todos os líderes para que esses líderes falassem da importância da criança e do adolescente estar dentro da escola a própria igreja católica a própria igreja as igrejas evangélicas as próprias religiões africas o pai santo lá precisa dizer para os seus fiéis da importância da criança e do adolescente estar fora da escola então combater ou enfrentar a evasão escolar é de forma sistematizada planejada com tecnologia de ponta que imagine que eu aqui eu posso identificar uma criança via outro celular via aplicativo e criar uma alerta e que após isso Fernando o assistente social possa ir lá visitar porque é muito fácil dizer ele está fora do que ele quer então assim enfrentamos todos os dias aí no governo de Maurício teve uma atenção dada a esse programa a essa estratégia Manel vem aí disponibilizando um carro exclusivo para buscar TV escolar exatamente esse carro que está lá no interior rodando visitando casa que a gente identificou que tem a criança e via aplicativo a gente sabe exatamente a rua a gente sabe exatamente o nome do pai o nome da mãe quantos anos tem qual é o nome qual é o apelido quais as observações porque tem casos mais sensíveis mais complexos vereador Gilberto que a gente precisa entender esse caso e tentar solucionar a menina está grávida mas por que ela está grávida e a gente precisa dar esse suporte às vezes não está nem sendo acompanhada para o pré-natal e a partir do buscativo como teve um exemplo uma menina com 12 anos de idade saiu lá lá no Amarelao ela estava sem registro mas a partir do buscativo escolar essa menina foi acompanhada por técnicos por toda uma rede ela passa a ter registro ela passa a ser pessoa para a sinalidade jurídica e ao mesmo tempo está inserida dentro da escola sendo acompanhada para ver seu rendimento escolar suas notas seu comportamento como está e como não está dentro da escola então esse é um trabalho que a gente faz uma articulação com todas as escolas todos os gestores escolares todos os conselheiros tutelares todos os líderes religiosos todos os agentes comandados de saúde isso não é uma missão fácil e aí um culpa de legislativo Fernando ele parabeniza porque aí já propõe uma audiência pública para a gente dar a bater com mais riqueza de detalhes com mais propriedade é muito fácil dizer aí nós vamos colar números estender números na tela e dizer vamos solucionar mas como a gente vai solucionar e aí a Unicef ela traz para os municípios brasileiros uma tecnologia buscativo escolar essa é a estratégia não é que tem uma plataforma gratuita ajudar os municípios a combater a exclusão escolar nós entendemos que toda a evasão ela é exclusão escolar não é a criança por vários motivos a estátua de vulnerabilidade esse meio como um todo não é ela está fora então de fato é uma exclusão escolar e quantos não é nossos avós nossos pais que dizem se eu tivesse a oportunidade do município vir me monitorar e dizer o filho você pai você mãe precisa é obrigação está lá no ECA no Estatuto da Cris Isolacente os pais são obrigados não é facultativo matricular o filho não é o seu pupilozinho a sua menina para que de fato possa galgar um futuro mais próximo e com perspectiva de vida e aí com toda uma rede saúde agricultura precisa discutir evasão escolar lá no campo não é a própria assistência social porque nós fizemos várias ações não é para que o menino de fato ele possa estar na escola com um projeto de integração agora nesse ano Fernando no período de recesso escolar teve um projeto chamado integração na qual teve várias oficinas de carater capoeira futsal em várias comunidades para que eles possam se entender e poderem se matricular e estar dentro da escola então acredito que isso deve ser uma pauta permanente do poder legislativo porque abrange em um todo ou a gente para para pensar sobre evasão escolar no município ou a gente contribui com a segurança pública vereadora por exemplo a professora que não faz a presença ele contribui com a segurança pública então o problema de evasão escolar no município são vários fatores como todos e aí a gente depende de uma parceria para que de fato a gente unidos possamos enfrentar evasão escolar agradecendo a compreensão do nosso amigo Marco Júnior eu vou conceder a palavra fazer a indagação aqui ao colega vereador Fernando Guilherme que foi o autor do requerimento e convocando o estudante Marco Júnior para esta casa está concedido a palavra ao vereador Fernando Guilherme seu presidente e colegas vereadores Marco Júnior seja bem muito bem-vindo à Câmara Municipal é uma oportunidade muito muito importante essa qual você vem trazer essas informações aqui não só para a casa mas para o povo de João Campo eu fico muito feliz em saber que esse tipo de trabalho está sendo desempenhado aqui no nosso município nós sabemos que as dificuldades no ramo educacional são várias muitas são muitos os desafios mas fico feliz em saber que o governo municipal está tendo essa preocupação e não está se resumindo a lamentar os problemas que assolam a educação do município e do Brasil João Campo não é diferente da realidade brasileira mas o tempo aqui é bem curto Marco Júnior eu queria louvar o trabalho que você entre desempenhando à frente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente conhecido como DIC o CMDCA você vem fazendo um trabalho importante inclusive estou terminando o mandato em relação à renovação mas eu queria só fazer algumas ponderações aqui se possível for para você esclarecer em um determinado ano se eu não estou enganado em 2018 foi divulgado aqui na Câmara Municipal e nas redes sociais um específico dado de um número que girava em torno de 800 e alguma coisa me perdoe a falha da memória 13 já sabe pronto 813 alunos aproximadamente 800 alunos que estariam afastados de sala de aula aqui no município de João Campo esse seria esse foi um dado divulgado aqui nas redes sociais e eu não acerto para dizer assim se é que o termo é o correto uma certa polêmica em torno desse dado da divulgação desse dado e aí a polêmica se deu em sentido o que o município estaria fazendo para a recuperação para sanar esse problema que é um número de fato considerável eu gostaria de explicações atualizadas de vossa senhoria nesse sentido a respeito desse dado desse número de alunos que estão fora da sala de aula aqui no município de João Campo se esse número de fato bate com a realidade se aumentou se diminuiu vossa senhoria pode nos deixar claro o município de João Campo como se desse foi reconhecido a nível estadual como pioneiro na busca ativa escolar eu gostaria de saber como foi a transição na atenção aí na prática da época em que o município aderiu que foi o ano de 2017 a esse programa pelo ex-prefeito Maurício Caetano que conseguiu a adesão em Brasília como vossa senhoria você bem colocou vossa senhoria e gostaria de saber como está sendo a atenção dada pelo atual governo Manuel Bernardo no tocante ao segmento disso a transição de um governo para o outro qual foi o impacto que sofreu na prática esse programa e para encerrar presidente é uma preocupação de renda aqui que ele tem colocado também muitas vezes eu tenho colocado nós vamos discutir esse assunto na audiência pública Marcos você vai estar aqui com a equipe técnica da Sêntras também discutindo esse assunto conosco com toda a comunidade educacional do município de João Câmara há um fato no município de João Câmara que está acontecendo você já disse que você já disse que tem um assistente social do programa tratando um fato específico na zona rural as possibilidades do Amarelão né muitos alunos da zona rural de João Câmara principalmente do ensino infantil estão se matriculando em escolas da zona urbana eu gostaria de saber informações detalhadas do programa fora da escola não pode em relação a essa realidade da falta de interesse se é de fato específico a causa a falta de interesse porque evasão escolar são muitos os motivos são vários os motivos tem problemas familiares há problemas de políticas públicas há problemas internos da escola é um número gritante de causas que levam a evasão escolar mas eu gostaria de um esclarecimento a respeito especificamente dessa questão da zona rural que também já passa a ser destruída vamos dizer assim as famílias residentes da zona rural pela questão da droga como a senhoria conhece e chegou também à zona rural e isso tem afetado a questão educacional do nosso município então o que é essa palavra senhor presidente se tem alguma pergunta eu concedo dois minutos o direito de resposta e após eu concedo a palavra ao vereador pastor agradeço Fernando respondendo sua pergunta sobre os dados de 813 crianças adolescentes fora da escola você fala com bastante propriedade esse é um dado que está aí nos sites oficiais da Unicef porque a Unicef ela não vem no município tentar passar na casa dos senhores você vai dizer você está fora ou dentro da escola esse é um dado de amostragem quem tem dado de IBGE sabe que é por amostragem eles passam identificando eles não fazem a cidade toda e aí esses dados de 813 a gente discute muito ele com outros da própria Unicef com o consultor de Unicef e a gente discorda porque esse dado ele não é um dado real ele é amostragem só que cabe a nós enquanto município fazer um diagnóstico e esse diagnóstico a gente tem uma certa dificuldade porque a gente depende da escola estadual porque a gente depende da escola federal então assim um exemplo o ano passado nós tivemos um trabalho meio sistema de 500 alunos não localizados esses alunos estavam onde para a Unicef fora da escola é o aluno renda que sai do interior ou vem para a zona urbana e não traz a transferência e quer estudar e a escola tem que dizer venha fique não traz a transferência muitas das vezes ele não fez a matrícula mas ele está dentro da escola então tivemos um trabalho do projeto Presença que é coordenador Paulo que aí ele fez esse trabalho e reduziu de quase 500 484 a gente reduziu para 33 então isso dá um pacto seguro via sistema dos alunos não localizados é o mesmo aluno que sai de João Câmara e às vezes está em Poço Branco e a escola de lá não sabe exatamente onde esse aluno veio então via sistema a gente reduziu aí no mínimo 400 no mínimo não é? o presidente ele fez mais uma pergunta que é com relação a atenção do prefeito Maurício Emanuel então Maurício foi o idealizador do projeto ele vai para o Brasil ele faz a adesão ele dá todo o suporte ele diz que quer esse programa de fato na ativa ele diz que quer que o popular conhece ele sabe a importância até porque ele é professor e aí vem as outras ações como a implantação do dejejum como o fardamento escolar foram várias discussões com relação a isso então todos os dois tanto o Maurício quanto o Manuel o Manuel vem com um carro específico para o Buscar Ativa já o Maurício vem com um programa de fato e a outra pergunta sobre esse infantil a gente escutou até se publicar você da palavra vereador pastor Fran eu agradeço senhor presidente eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso amigo Marco Júnior jovem sonhador que tem um futuro muito grande em nosso município mas Marco Júnior o tempo é muito curto e temos que ser muito rápidos em nossa fala são apenas três minutos e de fato eu não gostaria de que você é que o vício que eu tenho que dizer aqui agora nesta tarde de segunda-feira pedindo uma fala para fazer essa colocação no seu discurso repito eu quero parabenizar porque você é o seu trabalho porque você é um jovem muito esforçado um jovem lutador mas Marco Júnior nós temos sem dúvida que lutar contra a evasão escolar no nosso município é uma luta precisa nós precisamos lutar fora da escola não pode é um programa é um processo é algo é importantíssimo não só para o nosso município mas para os municípios brasileiros para os municípios do Rio Grande do Norte mas sabe o que é que me dói Marco Júnior e aí eu vou criar aqui agora um programa no nosso município chamado educação do jeito que está não dá educação do jeito que está não dá olha Marco Júnior estive ontem na comunidade do Marajosa e recebi inúmeras reclamações da forma que o ensino infantil do nosso município está sendo tratado naquela comunidade e tenho absoluta certeza que não é só naquela comunidade vou cumprir seu presbédio lá infelizmente numa época como essa que estamos vivendo existe ainda as classes multisseriadas ou seja muitos alunos alunos de anos diferentes de idades diferentes estudando em uma sala só em uma classe de aula só usando o mesmo quadro para dividir assuntos diferentes e é por isso que eu queria muito que não fosse somente levado fora da escola não pode mas que essa educação que estamos vivendo seu presidente infelizmente não dá para o nosso município muito obrigado peço a palavra concedo a palavra vereador ministro quero saudar o tribuno jovem deputado é deputado mirim né aqui nós foi muita alegria muita honra você nos representar lá na assembleia naquele momento e de lá para cá só vem o crescimento do jovem marco júnior e parabenizo pela sua vinda aqui é bom que possamos aqui marcos darmos publicidade de relatos e conversas que sempre nos pautamos nessa esteira que é principalmente o bem estar das crianças a valorização do jovem e de aí por diante o ano passado eu e o velho do Fernando Guilherme nós apresentamos aqui uma proposição conjunta para uma audiência pública para tratarmos deste assunto fora da escola não pode e aí eu quero aqui referenciar o presidente Daniel que foi mesmo na época daquela turbulência eleição suplementar afastamento de Maurício depois Maurício se endonou então naquele momento eu até entrei no entendimento com o vereador Fernando que estava realmente muito turbulento com o momento a área naquele período nessa nova proposição aliás proposição que tem a mesma autoria do vereador Fernando do vereador Armstrong a nossa proposição é conjunta nessa próxima audiência pública vereadora eu quero apenas aqui fazer com todas as vênias ao pastor Frank porque pastor está na hora dos políticos e aí eu incluo entre eles descer do palanque está na hora de nós todos nós vereadora Cleonice tratarmos de assunto direcionados e irmos em busca da solução vou concluir senhor presidente por que que eu quero dizer isso para eu acho que não cabe aqui no comentário do nosso tribuno falar sobre as inconsistências governamentais eu acho que aqui nós deveríamos aproveitando a oportunidade de um jovem que quer mostrar o seu trabalho que apresenta as dificuldades concluiu senhor presidente mas que aqui Marcos você pelo menos no tocante a bancada do governo você vai encontrar apoio e o que tiver de necessidade para que este brilhante essas brilhantes ações elas de fato atendam as famílias você conta com a casa legislativa eu fiz esse comentário com o pastor porque eu achei inadequado na hora da sua apresentação uma questão política ser colocada no meio sabendo que há também um problema administrativo eu não posso esconder isso mas eu acho que foi inadequado a colocação do pastor neste momento eu acho que foi inadequado faça a palavra meu presidente para o vereador Daniel Enfermeiro primeiro quero parabenizar o tribunal do Marcos Júnior jovem delicado preocupado com as crianças e adolescentes nos municípios parabéns eu tenho observado atentamente nessa casa que o pastor Franco sempre usa da palavra sempre ele costuma alfinetar o prefeito Manuel mas merece quando merece a gente tem que aceitar nós temos que ter aceitabilidade quando é uma colocação positiva pastor Franco fez um discurso quase uma crítica a administração do prefeito na educação do nosso município eu vou dizer aos senhores presentes e aos ouvintes o que é feito em nosso município coisa que na gestão da ex-prefeita não tinha e hoje tem ao contrário de na gestão anterior que ele não fala foi fechado o colégio hoje não é fechado o colégio ao contrário está sendo inaugurado na rua Alexandre Câmara mas vamos ver a criança hoje tem um que bom seria que na minha época tivesse quantas crianças vão para o colégio e não tem alimentação vai sem se alimentar hoje tem eu dei junjuno merenda fardamento materiais escolar caderno bolsa largos borracha enfim é deixa eu ver aqui pagamento esse é é fundamental pagamento rigorosamente dias então se pastor eu acho que o que nós precisamos é só fora da escola não pode ter certeza com a competência que o secretário de saúde tem o secretário Silvano com a preocupação e conhecimento prato técnico que o prefeito Manuel tem com certeza nós vamos ter sim a educação nós vamos ter sim fora da escola não podem e vamos e já temos um ensino de qualidade e prestando melhorar ainda mais muito obrigado por essa palavra senhor presidente concedo a palavra ao vereador Fábio Saini senhor presidente quero assim como os seus pares cumprimentar o Rebuno na pessoa de vossa selena cumprimentar o Marco Júnior pelo trabalho e ter o cuidado senhor presidente de exprimir uma opinião de expressar sem levar o ativismo político às últimas consequências o que vossa senhoria traz aqui são informações de um programa desempenhado pela prefeitura municipal de João Câmara em parceria com a Unicef devo a princípio parabenizar a iniciativa do trabalho desejar que o trabalho seja cada vez cada vez mais executado de uma forma mais adequada possível que consiga alcançar o sucesso são meus votos continuam vereador Agostrom o município de João Câmara tenha alguns percalços na educação eu não tenho autoridade para falar com detalhe acerca da problemática da educação do município de João Câmara de forma superficial consegui detectar alguns problemas há exemplo escolas que ainda oferecem aos alunos uma água imprópria para consumo água saudada eu cheguei a experimentar essa água em uma escola lá de Boteu algumas escolas com a infraestrutura precária fios desencapados alguns problemas detectados muito embora isso exista creio que a prefeitura municipal de João Câmara através de discursos como esses que estou fazendo aqui incentivar buscar fazer essas correções é isso que precisa o cidadão é isso que o povo precisa é essa sintonia do parlamento com o poder executivo e o executivo diante das dificuldades que são enfrentadas no seu dia a dia diante de um orçamento apertado mas que mesmo assim se possa fazer alguma coisa mediante esforços então não me distanciando muito do tema que é exatamente o voto da escola não pode eu quero apenas com somente registrar aqui meus votos de sucesso e que o programa possa avançar e que o programa possa alcançar os seus objetivos de retirar o máximo possível das crianças que estão fora das escolas introduzindo-as na sala de aula no meio educacional então parabéns muito obrigado senhor presidente o senhor da palavra vereador Aís Vizeiro senhor presidente agradeço pela oportunidade de transmitir um pouco do meu sentimento ao ouvir você Marquinhos que demonstra essa juventude com a sede sensata de mudar a atual realidade da educação e você se prontifica a discutir um tema de fundamental importância apesar de ser uma ideia do governo federal a tentativa é de colocar em prática no município e você está pronto para levar essa bandeira e vem aqui se apresentar a casa legislativa para poder também unir forças e juntos conseguirmos obter o êxito desejado quando falo êxito eu não falo numa meta 100% eu penso muito na evolução para que um projeto que é federal fora da escola não pode ter certo o município tem que surtir efeito todos os municípios seja RN seja dependendo de qual estado tem que mostrar resultados positivos e eu deixo aqui uma crítica bastante produtiva sabemos que como bem já disse saímos do palanque não existe lados de situação política não quero aqui comparar quem fez e quem não fez mas eu estou aqui para trazer num pouco tempo que me resta um retrato da educação de João Câmara e não vou fugir muito do que bem afirmou o vereador Frank e expôs o vereador Flávio Sambi eu não posso zelar num programa como esse dentro de João Câmara mais pela quantidade do que pela qualidade devemos primeiro procurar as causas que levam essas crianças a não estarem na escola muitos vão revelar situações familiares particulares e a escola tem a obrigação de fazer o levantamento do porquê as crianças elas também não estão chegando a escola e assim a gente tem que ser cessado ao afirmar que a infraestrutura deixa a desejar nós temos aqui há duas campanhas políticas a promessa de uma reforma de uma escola como Cicero Varela que é prioridade no nosso município que abarca mais de 800 alunos e que hoje ainda nos encontramos com os alunos pedindo para trocar os ventiladores porque o que está lá faz muito barulho a gente tem que analisar também que as salas lotadas a eficiência é muito baixa do rendimento do aluno isso acontece não só em escolas de zona rural como também algumas do centro pois já fiz levantamento enquanto muitos municípios bem menos desenvolvido ele se depara com a tecnologia já do ar-condicionado nós estamos mendigando com os ventiladores sem contar carteiras desgastadas em tempo de chuva goteiras então o que é que eu peço com isso que o poder público executivo ele tenha consciência também tudo é feito em casa e que comece a colocar em prática as promessas que foram dadas ao nosso povo que ansiosamente espera por elas muito obrigada Marquinhos essa palavra você dá a palavra vereadora Viralina Tomas parabéns Marcos Júnior pelo seu trabalho fora da escola que pode esse trabalho eu leciono lá na escola a professora Sônia Varela nós já fazemos esse trabalho dia a dia sempre estamos conversando com alunos se faltar um dia ou dois a gente conversa com o professor com os diretores e a gente vê o porquê aquela criança está faltando muitas vezes até o mundo tem quebrado e a justificativa então eu digo assim a escola que eu leciono esse trabalho já é feito pelo funcionário da escola eu digo que a gente tem assim uma família a escola Sônia Varela é uma família a família Sônia Varela nós trabalhamos para o bem-estar das nossas crianças a cada dia eu acredito também que o prefeito está preocupado com essa situação está dando total apoio também está de parabéns porque se ele não der esse apoio também não funciona o secretário de educação tem uma atenção especial sempre na escola Edivaldo sempre está presente quando nós só sentamos a presença dele tem claro o Sônia Varela não é perfeito claro que tem alguma coisa que às vezes deixa a desejar mas em referente a esse tema nossa escola está de parabéns caminho muito na zona rural na zona urbana sou professora leciono sou professora de sala de aula vejo as dificuldades dos meus colegas professores vejo as dificuldades dos meus colegas que são diretores também professores vejo a lamentação deles mas assim trabalhar em equipe o trabalho funciona não pode trabalhar só então o que eu vejo na zona rural a grande dificuldade é a falta de apoio ao professor que cabe ao secretário de educação chamar o diretor que é responsável pela zona rural e conversar para melhorar o trabalho então assim existe um diretor para o prefeito existe o secretário existe os coordenadores para fazer esse trabalho então está de parabéns e nossa escola também está de parabéns mas acredito que você ainda não foi chamado lá no momento muito obrigada com cedo agora eu quero agradecer também ao nosso amigo Marco Júnio que ele tem reivindicações aqui de melhoria principalmente na área da educação está de parabéns e retorno o amigo Venda também vai fazer o pronto Venda já está concedido amigo Obrigado só parabenizar o futuro doutor Parabéns meu Marco Júnio sucesso a você quero parabenizar aqui e agradecer o trabalho que o secretário o Silvio do cara está fazendo precisão melhorar claro que precisão da nossa escola também levamos nossas preocupações nas nossas escolas da zona rural aqui nós visitamos quase todos os dias quero parabenizar porque hoje muitos alunos muitos pais o tipo material para dar todos os filhos e hoje está com todos não tem o que dizer não, o meu filho não está na escola por falta de material mas eu quero parabenizar o seu trabalho de sucesso e vou deixar de sorte na audiência pública obrigado parabéns a você Fernando pelo empreendedor amigo Marco Júnio dois minutos para as considerações finais e a nossa casa quem agradece pode ficar em Seu Cantar é, sempre muito breve agradecer o pastor Frank pelas palavras vereador Irani o professor Irani permite-me se chamar o professor Aize vereador Gilberto o nosso Amistron também nosso presidente Gilberto isso é o Clownice Fernando pelas palavras Daniel renda e Flávio agradecer estou muito feliz porque eu acho que toda a bancada do nosso legislativo começou a se atentar agora para discutir de forma mais detalhada um pouco mais calma é vazão escolar e como se diz é um todo é vários fatores mas eu quero dizer paixão franco que a questão do buscadinho escolar ele não está preocupado com tudo mas sim identificar aquelas que estão fora entender os motivos porque elas estão fora sabemos que questão de estrutura escolar tudo o prédio em si contribui e tantos outros mas aí a gente precisa trabalhar com números com estatística e aí vereador Fernando você propõe vereador ministro também a audiência pública para que de fato nessa oportunidade a gente possa estar mostrando o vídeo que foi registrado aqui em João Câmara e está passando em todo o Brasil dados mais concretos estatísticos eu acho que nesse talão aqui a gente pode mostrar a nossa evolução de crianças que nem sequer aquele registro lá tinha vereador Franklin passa a ter com todo esse suporte da rede de proteção agradecer dizer que estarei sempre à disposição e temas mais complexos com revolver na educação é o nosso secretário também agradecer a confiança o apoio dele do prefeito Emanuel e também do então o prefeito Marlos que foi um sonhador com relação a isso e eu encerro dizendo a frase de Nelson que a educação é a única arma mais poderosa que você precisa para mudar o mundo a gente precisa utilizar a educação quem der aqui a gente sempre possa dar o seu pino temas como esse para o nosso povo muito obrigado seu presidente na sequência eu gostaria de uma atenção do presidente da comissão de construção e justiça gostaria que a excelência se pudesse me conceder a palavra porque está sobre a tutela da comissão de construção e justiça eu sou relator o projeto de lei de 1.08.2018 eu gostaria de falar sobre essa ação senhor presidente primeiro secretário aqui não está de brincadeira não eu vereador amistão eu concedo a palavra pela ordem do vereador amistão amizinha eu gostaria que os trabalhos de monitoramento do tempo fosse um pouco generoso conosco senhor presidente porque aqui vereador Flávio é algo que a sociedade inteira está aguardando as pessoas que estão em casa estão atentos sobre isso vereador que é o relatório da comissão de construção e justiça da casa que fala sobre o concurso público é bom que todos saibam que esta casa desde a semana passada que nós estamos debruçados sobre esse tema a semana passada tivemos aqui da segunda a sexta todos os dias até as 13 horas Pedro Fernandes esteve aqui quero dizer que toda a casa passou ali pela comissão para saber como é que está o andamento do nosso trabalho e eu quero aqui agradecer primeiro ao presidente Gilberto Norati que tem ao lado da vice-presidente Cláudice tem dado condições para que a comissão desenvolva o seu trabalho agradecer ao procurador desta casa doutor Rafael que também que também tem nos dado um apoio jurídico importantíssimo para o nosso relatório e dizer oficialmente comunicar ao presidente da comissão vereador Flávio de que o meu relatório para eliminar está pronto relatório para eliminar está pronto como vai haver apresentação de emendas e algumas sugestões do líder do governo vereador Fernando Guilherme eu deixei aqui um espaço para que dentro de um período de tempo curto que o presidente Flávio irá daqui a pouco poder aqui expor esse período de tempo para que nós possamos concluir nosso relatório a minha parte para eliminar está pronto repito vai ser apreciado pela presidência e o vice-presidente da comissão mas mesmo assim eu abri espaço ao líder do governo vereador Fernando Guilherme para que possa trazer as suas opiniões principalmente sobre as emendas a serem apresentadas então o relatório do projeto de lei está aqui em minhas mãos o relatório preliminar já tenho aqui o meu voto já está o voto para conclusão senhor presidente então nós estamos com todas as adequações eu quero aqui só finalizar viu Fernando o vereador Fernando Guilherme que é o líder do governo que preliminamento para que as pessoas que estão em casa ansiosos para saber quando é que esse concurso vai acontecer a Câmara Municipal de João Câmara está trabalhando repito praticamente todos os dias eu quero só ler aqui a última parte do meu relatório a concluir que em face do exposto votamos pela constitucionalidade jurisdicionalidade e a boa técnica legislativa do projeto 08-2018 no mérito eu vou apresentar o meu relatório pela aprovação da matéria em regime de urgência do concurso público aqui da cidade de João Câmara vereador presidente Gilberto Norá com esta palavra convidei da capacidade e da competência de Vossa Excelência e Vossa Excelência não poderia estar desempenhando na comissão uma função mais adequada Vossa Excelência que é conhecedor da matéria jurídica da área jurídica e que ainda está em tempo porque a Vossa Excelência só falta a carteira do exame de ordem é praticamente um advogado diríamos há umas décadas atrás que Vossa Excelência é o Rábola o Rábola é aquele conhecedor da área jurídica que mesmo não tendo a inscrição na OAB não tendo a carteira da OAB no bolso mas ele tinha tanto conhecimento técnico que recebia uma autorização do poder judiciário para atuar como se advogado fosse então ele atuava em processo e Vossa Excelência me fez lembrar pela capacidade pelo conhecimento que tem que acumulou me fez lembrar esse profissional que já ocupou o nosso espaço jurídico e seu presidente relatou de fato é uma temática bastante esperada e um assunto muito polêmico e o líder do governo me perguntava agora se essa matéria do concurso público ela vai tramitar por todas as comissões na verdade vereador Fernando ela tramita em apenas duas constituição justiça e redação final e orçamento mas eu sugiro para os colegas das outras comissões caso tenham algumas sugestões a fazer que as faça em tempo hábil porque creio eu que o relator vereador Amistão Bezerra irá finalizar esse relatório até quarta-feira não é isso vereador Amistão de modo que se houver alguma sugestão se houver alguma emenda a se fazer no projeto vossas excelências colegas vereadores de outras comissões que tem cópia desse projeto que estudem o projeto que apresentem o quanto antes para que a gente possa aqui organizar os trabalhos e dar o ritmo mais adequado a tramitação desse projeto de lei tão esperado pelo povo e tão importante para o município de João Câmara então como presidente da comissão acredito que até quarta-feira nós vamos estar com os trabalhos já finalizados na comissão de constituição e justiça de modo que na segunda caso que o presidente já apresentar o projeto em plenário para discussão para abrir a discussão certamente já vai estar à disposição da mesa o projeto relatado já todo com as emendas apresentadas e tudo nos conformes para que a gente possa deliberar e enfim votar o projeto muito obrigado senhor presidente pelo tempo agradeço a compreensão palavras do presidente do relator da comissão sobre a situação do projeto de lei 008 né de 2019 de 2018 para que a gente analise situações e depois colocar aqui em votação com algumas emendas de alguns colegas vereadores aqui nesta casa concedo a palavra o vereador pastor Frank eu agradeço senhor presidente senhor presidente Pedro Morado conforme já foi dito pelo relator da comissão de constituição e justiça do vereador ministro o relatório está praticamente pronto acredito que só faltam algumas vírgulas né e o ponto final mas eu gostaria senhor presidente vereador Flávio Sambi presidente da constituição e justiça da casa pedi ao presidente Gilberto Honorato que assim que o relator não é a missão dizer fizer o fechamento do relatório eu queria uma cópia antes porque seria importante nós debatermos mais e levarmos também para o nosso juízo que nós estamos fazendo as nossas emendas e pelo que eu entendo vereador Flávio Sambi evidentemente que há uma pressa em votarmos este projeto lei e precisamos votar o tanto quanto antes para viabilizarmos logo essa questão da realização do concurso público que o povo tanto espera agora necessariamente senhor presidente nós precisamos debater o concurso público com muita calma com muita tranquilidade para encontrarmos o caminho mais correto e tomarmos as decisões mais corretas acerca da realização do concurso público de João Câmara e digo isso senhor presidente porque eu vi no vereador Flávio Sambi dia 26 terça-feira vereador Flávio Sambi eu tenho uma audiência marcada nesta casa para debater o concurso público então acredito eu que não seria viável voltarmos já a essa matéria segunda-feira agora deveríamos sem dúvida fazermos esta audiência pública até porque existe ainda eu estava conversando com doutor Ricardo Lardo advogado que me dá assessoria jurídica nesta casa e senhor presidente inevitavelmente nós temos e ao Ministério Público para conversarmos ainda acerca daquele acordo que existiu lá atrás no ano passado e sem dúvida o Ministério Público haverá de ser comunicado para participar desta audiência pública terça-feira nós vamos levar no que vive então eu acho que evidentemente repito temos que andar mas precisamos senhor presidente e com muita cautela com muita calma para que não haja nenhuma torpeio porque o que está em jogo são inúmeros jovens e mulheres que sonham fazer um concurso bem feito no nosso município muito obrigado senhor presidente como o primeiro secretário e relator da comissão gostaria com a excelência se possível me dessa palavra agora pela ordem conceda a palavra ao vereador Luiz senhor presidente eu quero aqui apenas já direcionando as vênias ao pastor Franco ao vereador pastor Franco eu quero apenas aqui comunicar ao pastor como é o rito de uma matéria de qualquer matéria quando a matéria ela tem uma relevância maior ela ela merece uma adequação ela merece um suporte técnico melhor no tocante que vossa excelência colocou vou explicar vossa excelência como é que funciona uma comissão neste parlamento a comissão ela é formada ela é constituída e é efetivada os vereadores escolhidos eles fazem a eleição escolhem presidente vice-presidente e relator no caso da Câmara do João Câmara pelo nosso regimento interno três vereadores por comissão bem feito a eleição as matérias começam a tramitarem na comissão o presidente ao receber a matéria do secretário-geral da casa a matéria deliberada tramitada legalmente na casa o presidente da comissão ele recebe a matéria e dá ciência mesmo e encaminhar o relator ok ao chegar na relatoria o relator dirige-se à procuradoria da Câmara procurador para buscar um paro jurídico e se for num campo aonde por exemplo haja necessidade de um contabilista de uma pessoa técnica contar que o relator convoca para o apoio àquela relatoria concluído o relatório não cabe ao relator encaminhar documento prévio como vossa excelência pediu a qualquer vereador não esse relatório ele é votado na comissão vota o presidente e o vice o relator também tem direito de voto pelo veto ou não e aí depois desse relatório votado na comissão é o presidente encaminha o relatório à presidência então aí cabe a vossa excelência solicitar do presidente uma cópia para a vossa excelência deliberar entendeu agora dentro da comissão não agora o que é que nós fazemos de orientação do presidente da comissão que hoje é vereador Flávio e quero fazer justiça Flávio aqui a semana passada às vezes que não compareceu quando não ligava para mim ligava para o presidente que numa oportunidade ele estava em uma audiência outra oportunidade estava em Natal mas ele veio aqui o líder do governo esteve aqui por mais de uma oportunidade da semana passada querendo informações sobre essa matéria e então pastor vereador para concluir então vossa excelência peça o caminhamento à presidência agora não tocando a urgência é porque a sociedade as pessoas lá fora elas estão querendo uma resposta na câmara do concurso público então nós não podemos de maneira nenhuma aqui por após postegarmos queremos um prazo maior de forma nenhuma então em acordo com o presidente da comissão o prazo é até quarta-feira agora quarta-feira em acordo com o presidente vereador Flávio quarta-feira nós vamos concluir nosso anotório então se vossa excelência tiver alguma matéria que apresente eu quero mais uma vez aqui referenciar o apoio que estou tendo do procurador geral geral da câmara doutor Rafael Tagino que está nos dando um suporte jurídico muito bom claro que com a chancela do presidente vereador Gilberto Norado era esse esclarecimento que tinha que ser feito a vossa excelência e com a relação ao ministério público aqui a câmara municipal as relatorias aqui o nosso trabalho é público inclusive agora mesmo nós vamos inclusive vamos divulgar em rede social o nosso relatório eu e o presidente vereador Flávio também em rede social para toda a sociedade saber nosso relatório com relação a ida de vossa excelência ao ministério público não há problema nenhum pode ser assim ao ministério público porque o que o presidente Gilberto Norado aqui nos encaminha e nos pede é legalidade honestidade e respeito ao nosso povo e é isso que nós estamos encaminhando então obrigado presidente peço a palavra presidente conceda a palavra ao vereador Fernando Guilherme presidente Gilberto muito obrigado pela oportunidade agradecer também o entendimento com a sensação do vossa excelência nos permitir estar discutindo essa situação do projeto de lei referente ao concurso público como trouxe o vereador ministro Ambizeira eu gostaria só para ficar claro todos os colegas vereadores já foram precisos em suas palavras só para ficar claro para a sociedade pois o Carlos causou aqui uma certa preocupação no momento inicial porque se criou uma impressão de que a Câmara de certa forma estaria travando a tramitação desse projeto aqui nessa casa e o que não é verdade tanto é que nós estamos aqui fazendo uma discussão deste projeto com o relator da Comissão de Constituição o vereador ministro Ambizeira que está em plena fase de conclusão do seu parecer do seu relatório eu gostaria de parabenizar aqui a iniciativa pontual desagarrado de qualquer ideologia partidária está sendo precisa a sua atenção do presidente da Comissão de Constituição Justiça em redação final o vereador Flávio Samir líder da oposição que não tem aqui buscado em nenhum momento travar os trabalhos ou dificultar a discussão junto ao projeto enviado pelo poder executivo porque se há uma coisa que nós temos que ser aqui vereador Amistrão Bezerra é ser produtivos e burocratizar os membros os projetos de interesse da sociedade camarense se nós formos aqui aí eu não quero tirar o mérito o sentimento de mérito das pessoas que tenham interesse como o vereador Franco de ir ao Ministério Público tratar de uma assinatura de um termo de uma fase que no meu entendimento já foi vencida de fazer uma audiência pública se nós formos esperar ainda mais todos esses fatos acontecerem esse projeto o concurso público em João Cão vai passar o ano de 2019 todinho e a gente não conclui a deliberação aqui por parte dessa casa entendam bem eu não estou aqui inviabilizando e desvalorizando o sentido de audiência pública muito pelo contrário eu estou defendendo aqui o andamento da tramitação do projeto de lei o atual comportamento da própria comissão de construção e justiça como está sendo feito aqui nessa casa vamos concluir os vereadores que queiram discutir com a sociedade com o Ministério Público que marquem audiência lá com o promotor com a promotora cheguem as suas conclusões quando vi a matéria já produzida já pronta o relatório já pronto se tiver alguma emenda se tiver um álcool mais a acrescentar no projeto que apresente alguma emenda aqui nessa casa porque nós já sabemos que virão o vereador Gilberto Norado algumas emendas até para fazer alguns conceitos vereador do que está no texto e o que está no anexo naquele quadro muitas correções serão feitas através das emendas portanto eu quero só aqui louvar a iniciativa dessa casa em ser preciso no passo a passo no andamento sem guerra política partidária eu acho que o comportamento correto é esse logo mais nós vamos estar saciando a ansiedade da população camarese que quer porque quer fazer esse concurso aqui no município de João Câmara aproveito a oportunidade e parabenizo o poder executivo na pessoa do prefeito Manuel Bernardo que tem dado também agilidade a esse interesse da população camarese agradeço a compreensão dos colegas vereadores eu quero só comunicar aos colegas vereadores que eu vou me anteceder na situação da discussão e a votação das matérias e depois conceder a palavra a alguns vereadores na hora que foi escrito a cada um dos oradores nesta casa senhor presidente eu peço a palavra ao senhor Chico Leandro conceda a palavra ao vereador pastor Franco senhor presidente eu compreendo o desejo da excelência de colocar em votação as matérias e até concordo absolutamente mas senhor presidente tem coisas nesta casa que me deixam muito admirado admirado porque percebam bem moradores amigos e amigas de João Câmara eu estou preocupado com a votação com a discussão da realização do concurso público para de fato fazermos a legislação do concurso da forma mais justa da forma mais pura que mais contemple os jovens as mulheres e os homens que irão participar deste concurso público mas de repente eu percebo vozes alçadas e agora é o pastor Franco que quer travar o concurso público em João Câmara olha bem senhor presidente tem coisa que é interessante nesta casa não estou querendo travar até porque eu era o vereador aqui que é a voz para a realização do concurso público e agora vai se fazer assim porque o ministério público diz que tem que fazer mesmo mas senhor presidente não é neste assunto que eu queria retratar só porque foi necessário a minha preocupação presidente Roberto Morado é que exatamente no ano retrasado no ano passado o presidente Daniel de Ferreiro era o presidente eu era o vice sobre esta questão o vereador Cristiano dizia vai lembrar de mudar a pauta olha isso aqui foi uma celema nesta casa aí agora de repente se muda e aí eu não posso ficar calado nesse sentido agora senhor presidente foi uma celema e hoje todo mundo fica calado que eu não posso ficar calado até o meu presidente Daniel ficou calado eu não posso ficar calado o ano passado foi uma celema nessa troca agora de repente se resolve pronto vamos mudar a pauta e eu queria ou de um presidente eu acho eu defendo que primeiramente seja a fala dos vereadores e logo após os projetos requerimentos sejam votados porque aí nós não vamos estar como sempre disseram que os vereadores atropelando o regimento agora se agora querem a pauta então eu sou uma voz só e Andorinha como diz o ditado sozinha não faz inverso então quando faz verão você já cometei isso aí então eu gostaria de fazer despedida vossa excelência que usássemos primeiro a tribuna que logo após discutássemos discutássemos discutirmos os projetos leis e requerimentos mas vossa excelência ao presidente obrigado só quero dizer que o colega pastor Frank que eu tenho muitas matérias aqui que está atrasada a respeito também de algumas matérias como como tem uma matéria aqui para ser votada que cria o programa incentivo à agricultura que os agricultores estão aqui depois tem que retornar e eu tenho essa atitude não preciso nem de consultar os vereadores vou colocar a matéria em discussão e após a votação eu estou aqui como presidente que é para me resolver e decidir as situações que eu acho necessário e caber o que é para resolver para ser onde consultar os meus colegas vereadores que o Ramizinho aqui está aqui os agricultores depois querem derrubar as comunidades assentamentos o pessoal não está pronto para ficar aqui até nove, dez horas da noite não pastor senhor 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 aqui no 29 do regimento interno da casa o presidente da câmara é a mais alta autoridade da mesa dirigindo o plenário em conformidade com as atribuições que ele confere no regimento interno da casa o presidente está cobertado pelo regimento interno eu quero só dar início a discussão das matérias a boa e votação projeto de lei de decreto legislativo 01 de 2019 que concede título no universo cidadão camarense ao senhor Pedro Fernando Queiroz Júnior é advogado entre discussão eu quero só parabenizar e agradecer a todos os colegas vereadores que votaram favorável que esse projeto de decreto legislativo é de minha autoria e passo a palavra ao primeiro secretário para colocar esse decreto em votação fazendo a chamada nominal projeto de decreto legislativo 01 que concede título honorífico de cidadão camarense ao senhor Pedro Fernando de Queiroz Júnior advogado votação votação nominal como vota vereadora Aísi Bezerra sim vereador Bistrô Bezerra vota sim como vota vereadora Cleonice Bezerra voto sim secretário vereador Fernando Guilherme sim como vota o vereador Daniel Enfermeiro sim vereador Flávio Samir voto sim como vota o vereador Francisco Matias voto sim vereador presidente Gilberto Honorato voto sim vereador Adira Diatunes voto sim como vota a vereadora Cristina ausente como vota o vereador pastor Franklin voto sim senhor senhor presidente nove sim dez sim ausente está aprovado o projeto de decreto legislativo projeto de lei 02 de 2019 de autoria do vereador Francisco Matias renda criou o programa de incentivo apicultura melo e ponicultura do município de João Câmara pro mel e da outras providências o projeto de lei entra em discussão discurso senhor presidente concedo a palavra o vereador renda para fazer a discussão sobre o projeto que é o proponente do mesmo muito obrigado quero pedir o voto favorável dos colegas vereadores o projeto de incentivo a apicultura é de grande importância colegas vereadores nós temos aqui um exemplo vereador presidente nós temos um litro de mel garrafado um litro simples aqui está o mel de qualidade mas se comportar nesse vazio não tem qualidade não dá qualidade ao mel do nosso município da nossa região principalmente do nosso município de João Câmara com isso nós contamos demais o voto dos colegas vereadores quero parabenizar a você Matos a você Oliveira a Noronha que acabou de sair daqui quero parabenizar a João a Mibinha a Padre Chica a Albino a Carlinho a você Maria as Mulheres a todos vocês apicultores aqui a casa é desse jeito para ser nosso logo esse projeto de grande importância aqui para essa casa em defesa do homem e da mulher do campo pedindo que o prefeito Manel sancione porque ele será o bem dos trabalhadores e trabalhadoras do município de João Câmara mel é um produto que eu não vou nem falar na próxima semana dirá-lhe com vocês aqui para falar do mel o Galil para falar da importância do mel que mais uma vez não que seja não fique só no mel não fique só no projeto projeto de lei de grande importância a sua votação mas a execução é muito mais importante nós temos um pouco do projeto que colocamos aqui nessa casa foi aprovado que é de artesão e está aí 80 mulheres aí trabalhando todos os meses fazendo sua feira Mimigo será diferente aqui o mel meu amigo João Maria o que podemos fazer nessa casa em defesa dos agricultores Albino em defesa dos agricultores nós faremos vamos fazer quero parabenizar a todos os agricultores principalmente a vocês jovens a vocês mulheres que veem na abelha o incentivo o desenvolvimento para o nosso município e esperamos mais uma vez ao nosso prefeito que ele não venha aumentar esse projeto porque não fará mal a mim a rede e sim a nós agricultores e agricultores do município de João Câmara peço o voto favorável dos colegas vereadores e muito obrigado seu prefeito desculpe uma palavra do vereador Daniel em fevereiro quero aqui parabenizar o vereador Renda pela propositura pela preocupação com os agricultores e pela preocupação com os agricultores vereador Renda o seu projeto é um projeto de grande relevância se nós se criarmos uma cooperativa e padronizar a embalagem isso é interessante eu lembro muito bem eu estava desempregado e na época existia a CIDA eu acho que os senhores conhecem lembram e aí o rapaz da CIDA não lembro no momento se já era aquele menino hoje está na de Brasile para não ter Valdir obrigado eu não me lembro precisamente se era mas parece que era Valdir e lá tinha muito mel e procurou me procurou o pai procurou o pai para vender os mel e pai não foi eu vou vender os mel eu estou desempregado para vocês terem uma ideia eu saí daqui sem pote de mel uns potinhos assim bem bonitinhos com rolo com abelhazinha muito bonitinho meu amigo vindo rápido demais fui lá para a cidade e saímos oferecendo as farmácias aí já solicitando pedindo para fazendo pedido e eu anotando quantos queriam 10, 20, 30 enfim infelizmente a próxima que era da época do Mons. Lucena não tinha produção e isso só tinha aqueles que eu me dei e pode ter certeza se vocês conseguirem conseguir essa cooperativa conseguir padronizar fazer uns uns potinhos ali o tiro o quilo vem o quilo 300 gramas o rolo bonitinho com certeza vocês vão ganhar muito dinheiro se Deus quiser obrigado a todos escuta senhor presidente eu quero discutir o projeto de lei primeiro voltando a questão da comissão nós apresentamos o nosso relatório eu sou relator da comissão e o meu voto diz o seguinte tendo em vista que o projeto de lei do vereador renda mais direcionado vamos ao voto tendo em vista que o projeto de lei encontra-se de acordo com os dispositivos legais da constitucionalidade jurisdicionalidade e que prevê a lei através do inciso 1 do artigo 21 do relatório voto pela aprovação do projeto de lei número 2 de 2019 nos termos em que foi apresentado portanto não apresentaram aqui nenhuma emenda do jeito que eu conversei com vocês previamente antes da sessão da câmara o projeto ele está sendo votado sem nenhuma alteração portanto renda vereador eu quero lhe parabenizar dizer que eu também tenho conhecimento da luta vereador Daniel desse pessoal com a venda do mel e a a sugestão trazida pelo vereador Daniel ela é muito pertinente o que ocorre Daniel é que aqui há um volume muito grande do mel ao contrário de antigamente só tinha aquela quantidade aqui há um volume grande e esse volume do mel ele tem comércio agora o problema é a qualidade do produto a ser apresentado o produto como disse o vereador renda é um produto de excelência porém não tem o recipiente adequado para a valorização do produto esse aqui é o produto muitas vezes se eu tiver errado João me corrija esses produtos são até vendidos em tonéis 200 litros enche aqueles tonéis e vai para Fortaleza salvingando outro estado aí lá eles dão a qualidade a visibilidade do produto vende o mesmo mel sendo que com um preço bem mais caro portanto eu voto favorável parabenizo o vereador renda e parabenizo todos vocês essa casa é a casa do povo aqui é onde vocês devem se dirigir eu como vereador aqui segundo o mandato eu dou expediente aqui todos os dias eu chego junto com os funcionários todos os dias eu dou expediente aqui aqui é a casa do povo sejam bem vindos enquanto quiserem comparecer aqui a câmara municipal a casa está aberta a casa é de vocês muito obrigado concedo a palavra ao vereador pastor Frank para discutir o projeto de lei senhor presidente eu agradeço e corrigindo aqui a frase não é uma andorinha não faz verão e é verdade eu tenho achado e peço aqui desculpas como diz o vereador ministro todas venhas aos dez vereadores às vezes eu tenho me sentindo aqui nessa casa às vezes uma andorinha solitária é verdade sabe por que senhor presidente eu acabei de ouvir os aplausos quero parabenizar os apicultores vou voltar favorável não tive nem acesso ao projeto que veio rápido mesmo se não tivesse eu sei que o que vocês estão propondo para vocês mesmos é para o bem do município e da família de vocês então eu preciso agora sinceramente eu fico muito triste me sentindo uma andorinha querendo fazer verão nessa casa sei que não faço porque sou sozinho porque eu repeti aqui o que eu disse que foram dois anos o ano retrasado do ano passado uma celeuma nessa casa por causa da mudança da pauta e de repente se resolve aqui a conta dos apicultores baterem palmas eu voto com eles porque eles talvez não estejam vocês talvez não estejam entendendo o que acontecia mas não tem problema voto favorável parabéns os pequenos agricultores os pequenos agricultores os pequenos produtores neste país tem a sua importância apesar que os governantes não reconhecem e faço oposição aqui a esse governo porque ele não reconhece os pequenos agricultores os pequenos produtores do nosso município que o próprio vereador Renda acabou de cobrar que fez um projeto aqui belíssimo mas quando chegou na sala do prefeito levou um não espero que esse projeto companheiro Renda não leve um não como levou o outro dos pequenos agricultores é por isso que eu vou continuar com a dorinha buscando o verão porque infelizmente as coisas nesse município às vezes só acontece quando pelo menos tem uma voz gritando e clamando a favor do povo parabéns boa sorte e sucesso conceda a palavra para discutir o projeto delego vereador Fernando Guilherme senhor presidente colegas vereadores me permitam a franqueza mas o o meu colega é pastor franco ultimamente tem vindo para casa meio que desorientado até para ele pronunciar as frases ele não organiza direito o pensamento a andorinha que o senhor falou vai fazer inverno ou verão a senhora tem que corrigir porque uma hora a senhora disse que a andorinha estava se sentindo uma andorinha e ia fazer verão agora a andorinha vai fazer inverno isso aí isso aí resume exclusivamente o comportamento de vossa excelência aqui nessa casa sabe por que? e aí eu vou tratar dos colegas aqui amiguitores vou tratar o vereador pastor franco desorientado nas colocações na câmara municipal defende aqui sobre pau e pedra a liderança política da ex-prefeita agora em e aí diante desse contexto ao qual nós estamos discutindo um projeto importantíssimo que receberá o meu voto favorável já tinha dito isso aqui inicialmente a ele e parabenizo já o vereador Renda e já asseguro que não haverá veto do prefeito Manuel Bernardo ao projeto o projeto será aprovado mas a líder ao qual o pastor franco defende vocês se lembram do total entreposto de mel além da BR pastor presta atenção no serviço pastor o oráculo de vossa excelência a santa que vossa excelência devota a fé a ex-prefeita agora é decepcionou os amigos todos em vão câmara pastor franco quatro anos tiveram a oportunidade fez um entreposto de mel ali na BR não passou dos tijosos não passou do cimento Daniel na prática não deram apoio aos apicultores essa é a oportunidade em que o legislativo através de um vereador Renda que receberá acredito eu que na unanimidade que o vereador pastor franco disse que estava triste eu não sei porque eu estou feliz eu estou feliz porque nós viramos a página passamos o momento em que os apicultores eles eram enganados como foi na gestão da santa que ele derrota a fé e hoje nós estamos vivendo uma realidade de um passo a frente diante de um ato de um vereador que traz um projeto de lei recebe o apoio dos colegas vereadores e a otorga a posterior sanção do prefeito de João Câmara parabéns Renda parabéns aos apicultores venham para cá sempre sabendo que não vão ser enganados como foram no período da gestão da ex-prefeita do pastor franco que durou de 2004 até 2008 colocou um entreposto de mel ali e nunca deu apoio nenhum aos apicultores graças a Deus a página mudou e vocês vão contar com os políticos de responsabilidade e verdadeiros políticos do governo mais algum vereador vereador Aís Viseira para fazer a discussão do projeto dele senhor presidente gostaria de deixar o meu registro ao vereador Renda reconhecer a preocupação do vereador comum do campo acredito vocês senhorias estão muito bem representados aqui na Câmara de Vereadores e digo isso sem demagogia alguma apesar de sermos de sistemas diferentes é um vereador que tem a minha admiração pela luta incessante de melhorias ao homem do campo senhor presidente e esse projeto ele traz consigo uma admiração extra porque não só a apicultura ela traz impactos positivos como os sociais econômicos e também consegue contribuir para a manutenção e a preservação do ecossistema então é um bem que leva a um outro melhor ainda e assim sempre a cadeia produtiva como já tivemos inclusive a tentativa de se realizar no nosso município ela propicia a geração de emprego a geração de trabalho o fluxo de renda e tudo muito bem ligado a agricultura familiar é esse o tipo de projeto vereador renda que o pequeno agricultor precisa acho ainda que cabe ao meu posicionamento minha opinião que só o corte de terra ainda não é suficiente porque chegamos aqui em 2016 e levantaram a bandeira do corte de terra sem o óleo hoje recebi uma reclamação de que comunidades como do modelo não houve sequer a presença de uma máquina e os moradores de lá sofridos não por opção estão simplesmente pagando 150 reais por uma hora para contratar um trator e cortar a terra então antes era melhor porque era só vender a galinha que tinha o dinheiro com óleo pagar uma hora do trator realmente é muito pior gostaria só de finalizar seu presidente dizendo que entrando na linha vereador pastor Franklin assim como uma dorinha só não faz verão um jogador só não faz uma seleção e um líder sozinho não faz uma transformação muito obrigada seu presidente e os demais que me deram essa atenção e o poder da palavra agradeço ato quando ouvi e quando o presidente da comissão de agricultura dessa casa me apresentou uma cópia do projeto e pronto eu me dispus a ajudar porque trata de um programa e por que não dizer de um texto em que está previsto políticas que incentivo a este setor e aí eu me lembro aqui vereador Fernando do quanto foi empenhado no desenvolvimento desta cultura aqui no nosso município o saudoso Monsenhor Luírio Sena Dias que atuou com muita ênfase nessa área incentivando os apicultores mostrando ensinando um pouco daquilo que aprendeu na atividade fortalecendo o setor e esse projeto aqui ele de certa maneira deve sim ser visto com muito bons olhos pelo poder executivo porque traça metas traça políticas de incentivo a apicultura no nosso município de João Câmara a meliponicultura aqui do município de João Câmara eu li atentamente os termos e os artigos melhor dizendo do projeto de lei é um projeto de lei com seis artigos e o artigo terceiro é que trata da parte em que o poder executivo irá gerenciar e administrar esse programa nesse primeiro momento irá se traçar aqui políticas para que políticas de incentivo para que essa atividade possa florescer prosperar não obstante tenhamos que ter a noção e o poder executivo aqui na pessoa do líder do governo Fernando Guilherme que transmita ao prefeito Manuel todo o apoio inclusive financeiro para que esse projeto possa prosperar porque ficar apenas no campo das ideias este programa ele não vai criar a força ele não vai ter o alcance do qual ele merece alcançar então eu desejo a todos os agricultores aqui presentes toda a sorte que esse programa dê certo que ele prospere e que no futuro bem próximo sejamos nós reconhecidos como um dos grandes produtores de mel aqui do estado do Rio Grande do Norte boa sorte e bom trabalho a todos considera a palavra a vereadora Cláudice Vizinho para discutir o projeto de lei seu presidente colegas vereadores vereadores que estão aqui presentes a todos que estão aqui quero parabenizar o nosso amigo vereador colega vereador Francisco Matias o Renda o Lá Renda por esse projeto de lei que ele trouxe para essa casa para ser votado nessa tarde de hoje e fico feliz por todos vocês como eu falei aqui antes de começar a sessão que trarei o meu apoio a todos vocês podem contar com o nosso apoio e esse programa de incentivo vocês terão nessa casa juntamente quando o prefeito adicionar essa lei provavelmente né vereador espero que sim mas mesmo assim a gente vai estar aqui com vocês porque essa casa é de vocês também muito obrigado viu pela oportunidade projeto de lei como já foi discutido pelos colegas vereadores com direito com direito é vereador com direito porque é o preponente do projeto eu tenho direito de discutir pela segunda vez eu concedo a parte do colega vereador Francisco Matias para discutir ou agradecer só para agradecer mesmo em nome dos apicultores nós quero agradecer a todos os colegas vereadores muito obrigado mesmo esse aí é um povo forte povo da roça povo que ajuda povo que chega a alimentação aqui na mesa pessoal da cidade parabéns a vocês agricultores parabéns muito obrigado agradeço a compreensão do nosso amigo Renda os agricultores aqui agricultores estão aqui presentes agora Renda só arranja um litro de mel para ele para a gente não arranja o mel retorna a palavra ao primeiro secretário vereador para fazer a chamada nominal e colocar o projeto em votação nossa casa agradece projeto de lei número 2 2019 que cria o programa de incentivo à bicultura do município de João Câmara Pro Amel e da outras providências votação nominal o projeto já vem com as comissões assinadas dando seguimento à propositura vereadora Bezerra como vota sim presidente vereador ministro Bezerra vota sim como vota vereadora Claudice Bezerra sim secretário como vota o vereador Daniel Enfermeiro vota sim como vota o vereador Fernando Guilherme sim como vota o vereador Flávio Samir vota sim como vota o vereador Francisco Matias vota sim como vota o presidente da casa o vereador José Gilberto vota sim como vota a vereadora Irani Antunes vota sim vereadora Cristine ausente como vota o vereador pastor Franklin vota sim aprovado seu presidente 10,5,9,0 está aprovado o projeto de lei aqui nesta casa hoje é tarde dando início a nossa sessão nós tivemos aqui a honra de estar aqui na nossa casa da legislativa procuradora sim procurador nosso amigo Tales o nosso amigo Rafael que é o chefe da procuradoria aqui desta casa e deixa também a nos honrar eu quero registrar também aqui a presença do jovem o delegado da associação nacional dos procuradores municipais e presidente da comissão municipalista da UAB do Rio Grande do Norte o nosso amigo Boisardo Paula aqui na nossa casa e deixa a luz honrar com sua presença aqui assistir a nossa sessão tenho que agradecer está aprovado o projeto de lei nosso secretário vereador Amistão Miseiro projeto de lei 03 de 2019 que dispõe sobre a instituição do sistema municipal por livro sobre drogas se esmure do município do município de João Câmara e da outra providência esse projeto de lei vem do executivo do gestor o projeto de lei entre discussão não tem nenhum feriador a discutir o projeto eu retorno a palavra ao primeiro secretário para fazer a chamada nominal e colocar o projeto em votação projeto de lei número 3 de 2019 do gabinete do prefeito que dispõe sobre a instituição do sistema municipal de política sobre drogas do município de João Câmara e da outra providência votação nominal como vota a vereadora Aís Bezerra vota sim presidente vereador ministro Bezerra vota sim como vota a vice-presidente da casa vereadora Clamice Bezerra vota sim secretário como vota o vereador Daniel Enfermeiro vota sim vereador Fernando Guilherme sim como vota o vereador Flávio Samir sim como vota o vereador Francisco Matias vota sim como vota o presidente vereador José Gilberto vota sim como vota a vereadora Irania Antunes vota sim vereadora Kelly Cristine ausente como vota o vereador pastor Franco vota sim aprovado senhor presidente 10 sim e 1 ausência nós temos aqui um decreto legislativo que autoriza a doação de bem-móveis insensível da Câmara Municipal de Juncama eu acho que não precisamos de discutir esse decreto esse decreto nós temos aqui já foi feita a leitura das matérias do grande expediente fazendo aqui uma doação para o conselho tutelar do nosso município e o decreto que autoriza que autoriza também a Associação Maria da Paz e um asporta e um banco eu quero só que a compreensão dos colegas vereadores gostaria de fazer a chamada nominal para votar nesse decreto pode ser conjuntamente permitido pelos colegas vereadores e eu estou analisando mais outros bens que não não está servindo para a nossa casa da legislativa depois eu fazer eu não a nossa casa fazer a doação como tem aí um ar-condicionado nós temos os bancos as portas e outros objetos que não está servindo a gente não pode deixar ser destruído ficar inacabável na situação nós podemos doar para qualquer associação ou mesmo para a nossa prefeitura ou no município para que sirva de alguma coisa para colocar em algum órgão público ou em associação então eu peço ao vereador que estão dizendo fazer a chamada nominal e depois a gente querendo a assinatura mesmo que não seja hoje depois assinada depois de aprovada a assinatura de cada um dos colegas vereadores o projeto já foi aprovado projeto de lei projeto de lei 03 de 2019 Câmara Municipal de João Câmara Estado do Rio Grande do Norte Decreto Legislativo número 01 que atende ao ofício do Conselho de Tutelar solicitando da Câmara Municipal três cadeiras giratórias duas cadeiras com três assentos três pirulhos que já estão lá naquele órgão e o outro atende a Associação Maria da Paz com solicitação de três portas e um banco de madeira os dois projetos serão votados conjuntamente votação nominal vereadora daquela Cristina ausente como vota o pastor Franklin pode sim se apresenta aprovado dez votos sim ou ausência agradecemos a compreensão dos colegas vereadores nós temos aqui antes de dar início a outra matéria ao colega vereador que foi que solicitou a palavra pela ordem do vereador Amistão Mizeira o vereador Flávio Sambi o vereador Féu Dillet e demais companheiros vereadores aqui nesta casa o projeto de lei municipal que ia ser pedido dos internistas que estabelece o piso remuneratório dos procuradores ia ser enviado um ofício desta casa pedindo com urgência eu acho que pela compreensão já que não foi encaminhado o ofício a gente encaminhar pelas comissões e os procuradores podem ficar tranquilos que a gente resolve essa situação na próxima sessão de segunda-feira está certo assim? não veio o ofício também eu vou agora eu vou fazer o seguinte eu vou retornar então eu vou consultar e vou conceder a palavra pela ordem a qualquer um dos vereadores se for possível não tem problema eu sou aqui já disse que sou do acordo se for solicitado o pedido dos internistas como o vereador Flávio como é jurigo e vereador desta casa e demais companheiros vereadores que entendam a situação da lei já analisou esse projeto eu concedo a palavra e se for pedido não tem problema a gente pode colocar projeto em votação e depois discussão certo? eu concedo primeiro a palavra o vereador Amistão Mizeira depois concedo o vereador Flávio Sambi depois o vereador Fernando Guilherme e demais companheiros que necessitam da palavra cedo a palavra primeiro secretário vereador Amistão Mizeira senhor presidente primeiro eu quero parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos da casa e a flexibilidade em matérias importantes como essa porque nós sabemos que no regime jurídico do parlamento existe duas formas o vereador Flávio em se acatar e votar uma matéria na forma da tramitação legal dentro dos prazos constitucionais e a outra forma vereadora é a deliberação do plenário portanto senhor presidente eu faço aqui uma sugestão a vossa excelência apenas que consulte o plenário para dar legalidade à dispensa dos interdícios consultando os vereadores nós vamos lhe dar a autóloga para que a mesa diretora proceda com o regime de votação da matéria quando se pensa dos interdícios com relação ao ofício do gabinete do prefeito que ainda não chegou eu comecei agora com o líder do governo sobre esse assunto e esse ofício senhor presidente ele está pronto faltando tão somente a assinatura do prefeito o ofício está pronto a chefe de gabinete a vereadora a secretária André Aimeiro prontamente atendeu o líder do governo está faltando apenas a assinatura do prefeito para a gente chegar aqui então esse ofício chegará ainda a tempo eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a presença do delegado aqui que representa a OAB agradecer a presença da doutora Cíntia uma amiga dentro dos princípios constitucionais da legalidade da ordem administrativa e ao meu amigo pessoal particular e um excelente profissional procurador-geral do município doutor Tales que hoje conversou comigo sobre o assunto sobre a matéria e eu tenho alguns advogados ligando aqui para mim acho que um total de uns 3 ou 4 advogados do bem de João Câmara fazendo algum direcionamento sobre os honorários superciais que é legal o vereador Flávio que está dentro da constituição então nós aqui estamos votando algo legal encaminhado pelo prefeito portanto senhor presidente se pudermos votar a matéria hoje com a dispensa desses interdícios para valorizar a presença dos procuradores para ilustrar a presença do nosso delegado delegado regional da UAB regional né da UAB seccional da UAB perdão então senhor presidente eu acho que a casa ganha muito com isso porque como disse ainda pouco o vereador Flávio só sabe a importância de um procurador do município aliás procuradores concursados certo procuradores concursados só sabe a importância de um procurador do município você servidor público você que está ouvindo a sessão da Câmara quando chega um bloqueio uma madrugada que o prefeito de manhã junto com o secretário de finanças vai querer pagar o servidor e o recurso está bloqueado aí sim é que sabe-se a importância de um procurador aí é como disse o vereador Flávio procurador vai para a porta do tribunal vai falar com o desembarcador vai procurar meios de desbloquear aquele dinheiro o que é o papel do procurador portanto procurador é fundamental para uma boa administração portanto senhor presidente a casa agradece demais parabéns pelo seu trato e pela sua forma de conduzir aqui os trabalhos do poder do Estado de João Câmara parabéns eu vou falar uma pergunta para o vereador que ultrapassou o limite do tempo o vereador conceda a palavra ao vereador Flávio Samir senhor presidente colegas vereadores vereador ministro me antecedeu o discurso no momento senhor presidente vossa excelência deve ter percebido um zelo que o vereador Flávio Samir que em questões relacionadas com a técnica jurídica sempre tem uma cobrança a mais até pelo ofício que ocupa o seu advogado de carreira e tenho aqui um dever de zelar pela técnica jurídica pela legislação a constituição as leis do país ao regimento interno dessa casa e tendo o respeito que tenho por vossa excelência na condução dos trabalhos que vem sendo um presidente preocupado com a formalidade exatamente porque este parlamento aliás a a a classe política o parlamento brasileiro vem sendo muito questionado pela sociedade a sua atuação tem sido cada vez mais observada pela população brasileira de modo que senhor presidente é preciso que tenhamos pelo menos nesse projeto já que a solicitação o ofício o requerimento melhor dizendo do prefeito do prefeito Manuel não chegou a tempo solicitando a dispensa desses interstícios que pelo menos na pessoa do governo ou até mesmo da liderança do DEM a bancada do governo representada aqui que pudesse assumir esse compromisso e solicitar porque o vereador também tem essa prerrogativa de solicitar essa dispensa é óbvio que o parlamento e o plenário precisa deliberar seja de um pedido porque a praxe segundo o regimento interno é que os projetos de lei e as proposições elas sigam um rito natural e quando esse rito excepcionalmente é quebrado é preciso observar a formalidade e como não há nem pedido na mesa para dispensa eu sugiro que já que não chegou a tempo o requerimento do prefeito ou outro projeto que pelo menos a bancada do governo aqui representada na pessoa do vereador Fernando Guilherme que é o líder que possa solicitar essa dispensa que eu acredito que os colegas vereadores irão sem sombra de dúvidas votar a favor a dispensa desses interstícios apreciando todos nós aqui a matéria ainda hoje senhor presidente quero o que tem dizer concedo a palavra ao vereador Fernando Guilherme senhor presidente colegas vereadores eu quero cumprimentar também o doutor Muzá que está aqui nos prestigiando no dia de hoje quer cumprimentar o doutor Assíntia e o doutor Thales os colegas vereadores já foram cirúrgicos nas colocações pertinentes à importância do trabalho dos procuradores no município de João Câmara e sem discutível principalmente no contexto ao qual nós estamos inseridos onde as prefeituras com problemas financeiros acredito como poucas outras do estado do Rio Grande do Norte esse contexto nos faz valorizar cada vez mais o trabalho dos procuradores do ponto de vista administrativo e sobretudo financeiro de perdas de conquistas e outras coisas mais esse ponto é indiscutível não diz respeito à sugestão do vereador Flávio Samir já que nós tivemos essa dificuldade no envio do ofício solicitando urgência não conseguimos o contato com o prefeito o ofício até ficou pronto a doutora Assíntia testemunha disso articulamos junto a chefe de gabinete secretário André Ribeiro não conseguimos localizar o prefeito mas acatando a sugestão pertinente do vereador Flávio Samir eu faço esse pedido em nome do governo a solicitação da urgência aproveitando a oportunidade em que aqui se encontram procuradores representantes de entidades importantes como a ordem dos advogados no Brasil eu faço esse registro de um pedido de urgência em nome do governo e ainda mais quero parabenizar o prefeito Manuel Bernardo pela iniciativa pela valorização em mandar para essa casa não um projeto apenas mas mandar para cá uma simbologia de respeito de consideração e de valorização de um trabalho primoroso que está sendo realizado aqui no município de João Câmara não preciso rasgar sedas mas repito como líder do governo que sou conhecedor até porque tenho a obrigação de entender doutor Alto Fato nossa excelência que também é advogado tenho a obrigação de entender o contexto financeiro e administrativo esse contexto repito faz com que nós estejamos aqui na obrigação cada vez mais de entender o quão importante é o trabalho dos procuradores aqui no nosso município que o vereador Vistão colocou é verdade nós já vivemos aqui situações que o prefeito não só de agora até mesmo na época do ex-prefeito Maurício Caetano de bloqueios da ordem de mais de um milhão de reais o município como João Câmara se deparar com situações semelhantes a essa e recorrer aos procuradores é de colocar a mão na cabeça para honrar seus compromissos para fazer a máquina pública funcionar para honrar compromissos com os servidores portanto esse é o contexto ao qual a gente aqui tem a obrigação de reconhecer o trabalho primoroso dos procuradores o qual a gente parabeniza e parabenizo e enfatizo a atenção e o respeito a valorização que o poder executivo tem dado a esses profissionais com o envio nesse importante projeto aqui que é meramente respeito aos procuradores do nosso município Sr. Presidente com essa palavra a capitão retorna a palavra vereador Flávio Samir Sr. Presidente como os colegas vereadores cada um a sua maneira já se expressaram no sentido do reconhecimento do valoroso trabalho dos procuradores do município de João Câmara aliás recentemente saiu uma decisão inclusive que lá no Valentim vereador Fernando a COZER cortou a energia lá do de salinizador salvo em gano e aí através de uma ação contundente da procuradoria do município conseguiu-se já pela via de eliminar artigo 300 já a ordem do poder judiciário para reestabelecer a energia olha aí o quanto tem contribuído muito a procuradoria do município de modo que e falando de bloqueio o vereador Fernando recentemente em 2019 já houve uma ordem de bloqueio nas contas da prefeitura da ordem de 7 milhões um pouco mais de 7 milhões e 700 mil e aí se não tiver procuradores competentes dedicados ali às vezes vem almoçar paga direto e fica lá no pé até conseguir o desbloqueio e esse desbloqueio é acesso ao dinheiro e acesso ao dinheiro para pagamento de folha servidor enfim para fazer o que precisa ser feito pelo poder executivo bom então senhor presidente diante de tudo que já foi dito eu gostaria até de sugerir a mesa e com a complacência dos demais colegas mas não há nem necessidade mais de discutir o projeto para a gente avançar aqui nos trabalhos da casa já que tem tantos outros temas na mesa para sempre ter que discutir senhor presidente solicita a palavra apenas para um pequeno registro menos de um minuto vereador ministrão deixa com ele o vereador só me concluiu o tempo dele senhor presidente conselho a palavra eu não poderia deixar de passar a oportunidade já que estamos falando de procuradores estamos falando de advogados deixar de fazer esse registro aqui por justiça da presença aqui do meu amigo particular ex-prefeito ex-presidente da gama doutor Alton Quart atual secretário de obras ficar aqui e ouvindo esses debates e para nós é de muita importância doutor da sua presença aqui com sua experiência com seu trabalho e o amor que vossa senhoria tem por João Câmara seja bem vindo a nossa casa eu em 1970 quando eu estava nascendo Aldo já era vereador de João Câmara obrigado presidente o vereador primeiro secretário vereador ministro Bezerra como participa da mesa tomou aqui em frente deixou nada terminado para registrar a presença do secretário de obra vereador ministro tem mais algum vereador não só peraí já que só um minutinho minha querida vereadora peraí só um minutinho eu quero só solicitar agora os vereadores a dispensa dos interdícios da matéria consultar os colegas vereadores e quero que como foi solicitado do colega vereador Flávio Sambi para a gente constar aí e resistir em alta secretário o vereador Flávio Sambi o vereador Flávio Sambi vota favorável agradecimento dos interdícios vereador Menda vereador Daniel vota favorável o vereador Fernando Guilherme vota favorável vereadora Cláudice vota sim não posso ser contra meus colegas vereadores tem que votar sim também o vereador Amistão Mizeu vereador Aís Mizeu vereador pastor Franco vereador Plenário tem autonomia vota sim vereadora Irani então agradeço a compreensão e pela compreensão também dos vereadores e solicitando também o pedido dos interdícios através do líder do governo municipal nesta casa solicitou primeiro que nesta casa dispensa com autonomia como líder do gestor nesta casa então agora eu quero a compreensão de todos e vou repassar para o primeiro secretário vereador Amistão Mizeu para fazer a chamada nominal do projeto de lei do projeto de lei para ser votado senão tenha paciência com isso com o amigo primeiro secretário presidente vamos lá pro projeto de lei pro projeto de lei vereadora sem dúvida eu voto sim vereador vice-presidente da casa vereadora Cléudice Bezerra com todo prazer eu voto sim vereador Daniel Ferreira como vota voto sim como vota o vereador Fernando Guilherme líder do governo voto sim como vota o vereador Flávio Samir líder da oposição deixa eu pensar aqui voto sim senhor presidente como vota o vereador Francisco Matias voto sim vereador presidente Gilberto Norado como vota voto sim como vota a vereadora Irandinha Antunes voto sim vereadora Keryl Cristine está ausente como vota o vereador pastor Franklin voto sim aprovado senhor presidente 10 sim e 1 ausência mais uma vez aqui pela compreensão da colega vereadora Aís Bizerro projeto de lei 043 projeto de lei 059 de 2018 76 de 2018 77 de 2018 78 de 2018 79 de 2018 prometo com toda sinceridade que a próxima semana a gente coloca seus projetos que eu vou pedir a compreensão já teve requerimento atual de hoje que eu não coloquei mas a prioridade vai ser desses projetos de lei para a gente retornar não vou colocar em pauta hoje mas temos aqui três requerimentos do colega vereador pastor Franklin eu vou colocar e depois vou dividir o tempo necessário para a gente dividir com os colegas vereadores para fazer uso da palavra certo requerimento 20 de 2019 de autoria do vereador pastor Franklin que seja encaminhado expediente à direção da COSERN para que represente da empresa e venha a esta casa dar explicações sobre constantes queda de energia no bairro Vila Nova ao requerimento do pastor Franklin tem discussão com a palavra o pré-volento do mesmo a discutir o requerimento senhor presidente eu não sei se foi o senhor que fez a leitura equivocada mas eu acho não é o Vila Nova é Bela Vista não sei se está escrito é Bela Vista peço desculpa aqui ao vereador pastor Franklin mas é Bela Vista pode discutir seu requerimento tranquilo senhor presidente agradeço senhor presidente eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores para que aprovam esse requerimento que solicita a presença de um representante da COSERN nesta casa para trazer esclarecimentos acerca dessas quedas de energia ali exclusivamente no bairro da Bela Vista que o sinal tem queimado até muitos leitura honesta muitos moradores ali do bairro muita dificuldade acredito tem outros pais todos os pais estão com esse problema mas aí o reconhecimento é porque resido lá e gostaria do apoio dos colegas vereadores nesse sentido mais um vereador como não tem mais nenhum vereador pastor Franco eu lhe parabenizo pelo requerimento como não tem mais nenhum vereador discutindo o requerimento o requerimento entra em votação os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram está aprovado por unanimidade dos presentes vou ver se eu faço a leitura direitinho por pastor não me chamar mais atenção não é pastor requerimento de autoria do vereador pastor Franco requerimento 21 de 2019 pastor solicita que seja realizada uma audiência pública nesta casa objetivando a discussão para a realização de um plano um plano decenal de desenvolvimento econômico e social para João Câmara no primeiro ano da década que inicia o centenário deste município o requerimento do pastor Franco entra em discussão escuta senhor presidente com a palavra o proponente do mesmo a discutir o requerimento senhor presidente este ano de 2019 nós iniciamos a década onde faremos uma data importantíssima no nosso município exatamente daqui a 10 anos estaremos comemorando o centenário do nosso município política para o povo política pública política séria deve ser discutida neste início desta década que celebraremos o nosso centenário João Câmara precisa debater os seus assuntos João Câmara precisa debater os seus problemas portanto nessa audiência pública eu trarei esse tema companheiro Renda porque a população de João Câmara precisa urgentemente compreender que nós políticos que somos a cidade pobre dessa nossa região do Mato Grande e estamos muito aquém daquilo que deveria ser exatamente por não debatermos uma política séria uma política que pense no nosso povo camarese portanto eu peço apoio aos colegas vereadores nesse sentido o requerimento do vereador pastor franco que continua em discussão como não tem nenhum vereador discutir o mesmo entra em votação os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram está aprovado por unanimidade dos presentes requerimento 21 de 2019 de autoria do vereador pastor franco que seja realizado um audito desculpa ainda vai errando é o 22 requerimento 22 de autoria do vereador pastor franco que seja realizada uma sessão solene nesta casa em comemoração aos 91 anos de emancipação política do município consequentemente ao primeiro ano da década e celebrará o centenário deste município o requerimento do pastor franco entra em discussão agradeço o vereador pelo o brilhante requerimento que coloca nesta casa mas algum vereador quer discutir o requerimento não havendo nenhum vereador a discutir o requerimento o requerimento entra em votação os vereadores que votam favorável permaneçam como se encontram está aprovado por unanimidade dos presentes quero agradecer a compreensão dos colegas vereadores tendo ainda matéria a ser discutida e votada nesta sessão mas em compreensão ao horário dos vereadores eu quero aqui entrar em concordância com os colegas vereadores e ceder aqui 7 minutos para cada um vereador para a gente concluir o nosso tempo regimental e convoco a primeira hora do inscrito vereador para fazer uso da palavra na nossa pergunta uma palavra vereadora se não tiver o nosso tempo de 7 minutos de 6 minutos de 7 minutos eu marco aqui ainda bem que a nossa funcionária nossa assessora está está competente aí no nosso trabalho com a palavra vereadora boa tarde presidente Gilberto Honorato colegas vereadores convido a 89FM a todos aqui presentes nesta sessão boa tarde a todos quero agradecer ao meu amigo Tequinha do Mato Amuzó pela recepção ontem a vereadora Irania Antunes quero agradecer o pessoal do Amarela que fiz a visita eu vereador eu estou vendo a nossa comunidade também a nossa colega Rony a meu colega Charme do modelo 2 o meu abraço vocês estão ouvindo muito obrigado pelo dia de ontem e durante a semana visitem alguns algumas comunidades em alguns bairros quero agradecer minha amiga Nilda do Arisco e o pessoal também da boa visita hoje hoje eu quero agradecer ao secretário austroquato pela atenção a minha pessoa que fiz uma visita ontem ao conjunto Jardim das Margaridas com o pessoal me convidaram os moradores daquele conjunto reclamando da quantidade de mato que tinha as ruas fechadas com muito eitúlio também fui fazer a visita com os moradores caminhei junto com o Jazão também estava junto com a gente e a gente fez a caminhada daí algumas fotos e no momento após a publicação do Jazão mandei enviei para o secretário alto a quatro que teve uma atenção imediato com a vereadora com os moradores desse conjunto com atenção especial pedi a ele que marcasse uma reunião hoje na secretaria ele confirmou o horário fui conversei com ele ele tem uma atenção especial foi junto com a vereadora para ver a situação desse conjunto e se comprometeu em fazer a limpeza desse conjunto que os moradores estão sofrendo então assim eu agradeço de coração ao secretário alto a quatro pelo seu trabalho pelo seu desempenho que o ano passado sempre essa tribuna falei várias vezes que as pessoas reclamam muito de algumas dificuldades e sempre eu estava passando repassando o número dos secretários porque tem um prefeito mas também tem um secretário tem seus coordenadores tem uma equipe muitas vezes o prefeito tem nem conhecimento falando com o secretário ele fez a caminhada junto com a vereadora hoje de manhã e vai resolver essa semana se Deus quiser então quero agradecer o apoio tanto do secretário como do prefeito com atenção referente a esse assunto quero agradecer o meu deputado Armando Moraes que está a cada dia buscando melhoria para o nosso município está comprometido com a região do Mato Grande está tentando resolver de alguma forma a situação da água que nós estamos sofrendo os moradores estão pagando papel sem consumir então assim é reclamação a cada dia a população procurando um vereador para resolver nós só vereador não resolvemos temos que trabalhar em equipe vereador prefeito deputado secretário para tentar resolver então assim sempre estou buscando melhoria para o nosso povo a cada dia então quero agradecer também o meu deputado Armando Moraes que está caminhando junto com a vereadora promessa de campanha e diz que jamais vai abandonar a nossa região e ele está fazendo a diferença está vindo aqui eu acredito que esta semana está vindo participar se não desse a semana mas ele vem a próxima participar do café da manhã com o Messias vou participar junto com ele ele vai falar algumas propostas boas que cada vez ele faz um câmara junto com a vereadora Irani com o seu grupo que está caminhando no dia a dia vai também fazer algumas visitas em algumas casas na comunidade da zona rural aqui no bairro porque durante a campanha ele caminhou e prometeu vir a pós-campanha então esse é o deputado que nós precisamos para a região do Mato Grande com compromisso com o povo não aquele que só vem a João Câmara eu digo João Câmara porque moro nessa cidade e sou representante do meu povo não aquele que só vem tirar o voto e vai embora e esquece espera por outra campanha para vir novamente então a gente tem que abraçar aqueles que querem fazer alguma coisa para o nosso município e a irmã morais está aí mostrando para que veio e se Deus quiser que ele vai trazer melhorias como o Beto Rosado que ele se mandou uma emenda para a João Câmara está chegando a van aí pediu o prefeito de me convidar para me entregar o nosso município que esse é um presente para o nosso munícipo daqui de João Câmara para o nosso povo para a nossa Secretaria de Saúde esse é o nosso trabalho variador procurar melhoria a cada dia seja com o prefeito com o deputado com o secretário e a busca porque nós só conseguimos se for buscar se procurar então agradeço a todos e um muito obrigado e vou continuar nessa batalha do dia a dia que é meu compromisso com o povo de todos os dias está buscando melhoria dou minha aula de manhã após meu dia saio da minha casa e vou resolver a situação daqueles que mais precisam e quem me procura sabe a velha Norirani está todo dia de braço aberto para ajudar aqueles que mais precisam dependendo do apoio da velha Norirani eu faço o que posso e o que não posso tanto em João Câmara como na capital e se precisar em outras cidades vou com uma pessoa vou sozinha estou sempre buscando melhorias e Deus está me abençoando a cada dia e aqueles que sempre estão volando muito obrigado agradeço a compreensão da vereadora Irani passa agora a palavra ao segundo orador inscrito vereador Francisco Matias renda para fazer hoje da palavra por sete minutos sete minutos eu vou diminuir vereador com a palavra o vereador Francisco Matias boa tarde boa tarde senhor presidente colegas vereadores pessoal da imprensa companheiros das comunidades rurais dos assentamentos da nossa região do Mato Grato nosso guardado senhor presidente e colegas vereadores nós queria pastor Franco não tem como não se apartear eu me entendo muito e pouco hoje mas queria convidar todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais do município de João Câmara para a nossa audiência dia 29 de março audiência é essa contra a medida provisória do governo Bolsonaro né a 8761 que nós não aceitamos não vamos aceitar o massacre da classe trabalhadora rural somos favoráveis a reforma da previdência mas também aposentar um homem e uma mulher o homem por 65 anos o homem da roça que ele não tem condições de jeito nenhum mas de sobreviver mas 5 ou 10 anos para frente não tem caminho e muito menos condições financeiras de pagar 20 anos de NSS mas não tem condições por isso nós queremos fazer e queremos convidar a todos os trabalhadores a todas as trabalhadoras rurais do município de João Câmara para participar dessa audiência essa audiência já foi convidada todos os colegas vereador o vereador Flávio já confirmou presença para discutir esse assunto que é de grande importância temos a certeza vereador Flávio que a previdência está quebrada que é um combo sem tamanho mas nós temos a consciência que não foi um trabalhador ou uma trabalhadora rural recebendo apenas o salário mínimo não tem como mesmo não pagando o NSS mas nós já pagamos imposto demais dentro dos 5 anos de idade que o homem e a mulher do campo começam a trabalhar com isso com isso nós convidamos todos os companheiros colegas vereadores todos os trabalhadores trabalhadoras rurais nós vamos para o dia 29 fazer presença aqui nessa casa queremos só agradecer e parabenizar a nossa amiga Dona Salete de Zertudo como nós conhece completou 70 anos de vida ontem convidou nós com o almoço nós estávamos lá todos os torcedores torcedoras do América Salete que é lá da comunidade de Queimadas torcedora número 1 da nossa comunidade do nosso América também queremos aqui parabenizar a nossa comunidade de Queimadas amanhã é dia de São José amanhã é feriado municipal lá em Queimadas amanhã nós estaremos lá nos festejos de São José dia que é para agradecer a Deus pelo bom ano do inverno que nós estamos tendo com isso nós queremos fazer convidar toda a população lá de Queimadas do modelo 1 do modelo 2 de Itubiba da nossa região lá para fazer para nós participar do jantar que será sábado dia 23 em prol a nossa igreja católica lá da comunidade de Queimadas também quero agradecer agradecer demais e parabenizar a todas as mulheres pelo assentamento Marajó muito obrigado pelo convite esteve com o outro lá parabéns a todas as mulheres pelo seu dia mesmo sendo dia 8 de março mas dia da mulher todo dia é só querer celebrar é só querer festejar e estar aí as mulheres de Marajó muito organizadas parabéns 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 a equipe de saúde que estava lá contribuindo para aquela festa das mulheres também aqui eu quero desejar saúde a meu amigo Neco da Boa Sorte Neco que é meu amigo Lúcia que é minha amiga desejar muita saúde a você Neco muito obrigado pela nossa amizade vou partir eu deixo de um minuto para você pode ficar tranquilo eu deixo de um minuto para ele só para tear com o Flávio vamos conceder ser do consenso vou conceder dois minutos se for eu deixo dois minutos para ele é bem rápido conceda dois minutos para o vereador é bem rápido prometo senhor presidente agradeço a compreensão vereador Renda e diante do anúncio que faz vossa excelência acerca da audiência pública que irá debater discutir pontos da reforma da previdência recebi um convite e tenho certeza que irei comparecer irei comparecer com o objetivo de compreender ainda mais e de contribuir para que de fato a reforma da previdência possa sofrer as alterações necessárias para que se torne um projeto ajustado e que atenda aos seus propósitos a reforma não é como um todo ruim isso que fique bem claro até porque a necessidade de reformar o sistema previdenciário ela foi inclusive reconhecida nos governos petistas inclusive pelo presidente Lula pela presidente Dilma reconhecia naquela ocasião a necessidade de se fazer uma reforma da previdência e estou fazendo algum levantamento de alguns dados para trazer a essa audiência pública se eu não for acometido por algum outro imprimista mas a finalidade de se fazer audiências públicas como essa é levar ao esclarecimento porque muita desinformação está sendo passada aos agricultores aos pobres aquelas pessoas que a previdência não vai mudar porque o direito adquirido garante essas pessoas que elas continuem recebendo exatamente como elas estão recebendo nós estamos falando de uma previdência para o futuro para as futuras gerações e é preciso se fazer essa previdência porque o déficit previdenciário já ultrapassa a marca de bilhões de reais por ano e se essa previdência quebrar até mesmo aqueles mais humildes e menos favorecidos deixarão também de receber então eu quero contribuir com as discussões e dizer aqui que é preciso discutir a previdência com bons olhos e sempre defendendo a pauta dos trabalhadores ao viamento muito obrigado que agradeço conceda uma parte porque ele disse que não pode como pode conceder tá concedendo eu agradeço o vereador tem dois minutos aí quero lhe parabenizar pelo seu discurso e sem dúvida dia 29 nós estaremos aqui debatendo a previdência previdência essa que de fato tira o direito dos mais pobres daqueles que mais necessitam do auxílio da mão estendida do governo e renda não é fácil fazer burrito nesse país porque o presidente Lula foi o maior presidente desse país reconhecido até pelos seus adversários porque o que se bate Lula não é brincadeira ele tem uma coisa prender o Lula porque ele era presidente sem nem precisar ir para as ruas apesar que ele ia abraçar o povo porque ele gosta do povo mas prenderam Lula e fizeram com que os trabalhadores os pobres perdessem o seu maior líder nas ruas que era o Lula mas o povo ainda lhe fuça e esse movimento agora no dia 22 contra esta previdência que só prejudica os pobres aqueles que de fato tem poder que vivem pequeno e vivem com salário mínimo para a gente é muito fácil que vivemos acima que temos acima de um salário mínimo mas para quem vive com salário mínimo é sofredor é maldade o que estão fazendo com os trabalhadores do nosso país para concluir eu queria só mais uma vez fazer um convite a nossa população rural para nós se fazer presente porque o problema é nosso e nós não foi nós que contribuiu para destruir a previdência nós sabemos que grandes empresas devem devendo milhões e bilhões de reais a este Brasil e diz que foi nós trabalhadores e trabalhadoras rurais e nós não aceita Flávio só se os poderes os poderosos puder os grandes políticos mas nós não aceitamos e vamos aceitar não como trabalhador ou uma trabalhadora rural se aposentar com 65 anos nós sabemos que nós contribuímos para essa cidade ou para qualquer cidade do Brasil não é simples com apenas um salário mínimo e queria fazer aqui que é a palavra do nosso presidente da nossa contagem diz exigir respeito porque a semana passada chamaram nós de fraudadores sindicalistas de fraudadores eram os piores ladrões nós não somos ladrões no meio de nós sindicalistas tem ladrões como tem os grandes políticos lá em Brasília e nós não somos ladrões temos ele temos mas nós jamais nós nós seremos essa qualidade para concluir quero aqui fazer um pedido ao nosso prefeito Manel para nós resolver procurar resolver de vez o problema da escola 16 de junto lá em Queimados lá no meu assentamento Brito de Ouro onde eu moro choveu lá mas não tem acesso ao assentamento Brito de Ouro para chegar à escola e é preciso que esse problema seja resolvido já tirei foto já teve o nosso secretário nosso secretário Silvano que é o secretário de Educação vamos dar os problemas lá na cidade queimados os problemas queimados da escola tem que ser resolvido muito obrigado senhor presidente e uma boa noite a todos só um minuto para falar do decreto cedo a palavra o vereador Flávio Samir senhor presidente é acerca daquele decreto que visa levar as comunidades rurais decreto de minha autoria as sessões da câmara aproximando a câmara do povo vai ser vereador Fernando oportunidade para levar alguns esclarecimentos porque eu percebo aqui o vereador pastor Flávio querendo pegar a onda no discurso populista tem um público alto direcionado e ele diz aqui a previdência a reforma da previdência tira direito dos mais pobres me diga um pelo contrário vereador Renda da forma como estão interagindo com a população principalmente os assentados os agricultores como estão levando a informação vocês estão exatamente do outro lado do lado dos privilégios porque a reforma da previdência por exemplo ela corta privilégios o político vai passar a receber de acordo com o tempo da previdência a reforma da previdência estabelece uma alíquota progressiva por exemplo o vereador pastor Flávio vossa excelência recebe cerca de 7 mil reais vossa excelência contribui com 11% quem recebe 39 mil reais nesse país também contribui com 11% quem contribui até 1.400 reais também contribui para a previdência só que contribui 8% a reforma da previdência prevê que quem recebe até um salário mínimo vai contribuir menos vai retribuir 7.5% diferente de hoje e essa reforma não corta direitos vereador pastor Flávio pelo contrário ela assegura alguns direitos ela favorece a equidade ela corrige algumas inconformidades inclusive esses que já estão gozando dos benefícios não perderão o direito porque estão amparados pelo direito adquirido é preciso levar informações um fundamento vossa excelência pelo menos estude estude a reforma para levar essas informações não queiram ficar fazendo o tempo todo para ganhar voto para o futuro vereador com todo respeito a vossa excelência vossa excelência não quero polemizar mas é preciso levar a informação correta para esses assentados para que eles não sejam manipulados e ao invés de se estar defendendo o pobre está se defendendo o rico que vão continuar ganhando muito acima do teto previdenciário se essa reforma não for aprovada precisa de ajustes? precisa mas não vamos demonizar a reforma porque senão o país trava é preciso avançar muito obrigado desculpe pelo que tem senhor presidente eu peço a palavra senhor presidente conceda a palavra ao vereador pastor Flávio agradeço vereador Flávio de fato quero comentar com vossa excelência até porque como vossa excelência falou nós somos de oposição evidentemente que eu tenho um posicionamento diferente de vossa excelência agora eu agradeço o aconselhamento de vossa excelência que me manda aprender eu preciso mesmo aprender porque é um desafio muito grande a gente lhes ligar e representar o nosso povo e temos que aprender dele tem essa humildade de aprender vossa excelência diz que a reforma da previdência não tira direito dos pobres tira não especialmente dos agricultores uma agricultora se aposentar com 65 anos de idade 62 é né não é tirar direito o presidente da câmara diz que o trabalhador pode trabalhar até os 80 anos se a reforma da previdência for igual a trabalhista realmente não vai prejudicar os trabalhadores em nenhum lugar em nenhum campo principalmente os trabalhadores rurais principalmente repito aqueles que tem só um salário mínimo aqueles que desejam fazer um concurso público que essa legnação que está aí essa turma desculpa a expressão que eu não gosto de usar a expressão mas é necessário essa turma de vagabundo é a turma de vagabundo que tira o direito dos pobres quem quer acabar com os sindicatos quem busca defender a classe trabalhadora aí é muito fácil nós estamos aqui defendendo o povo e levando o nome de vagabundo porque é sindicalista porque é petista porque gosta de Lula ora é interessante o nosso país as terceirizadas querem tomar conta de tudo concurso público não desejam mais fazer eu estava essa semana vereador Cláudio Samir eu estava essa semana numa reunião sabe aonde lá no Chico Santana e tinha lá um senhorzinho preocupado porque vai fazer 60 anos agora e dizendo meu Deus vereador pastor Frank companheiro Zé Teixeira se eu não me acusar agora com 60 anos já trabalhei tanto não estou aguentando trabalhar mais não tira nada então sim eu não sabe eu tenho que ter minha transição o direito é de inquilíbrio vereador vereador Cláudio Samir compreendo Samuel em pouco deixa o vereador concluir o discurso dele vereador Cláudio Samir vereador Cláudio Samir já foi aprovado está em debate eles estão querendo sabe debaixo dos panos tirar todos os direitos e no futuro como você acabou de dizer tudo agora ainda vai ter um consumo mas no futuro mas eu vou me debater e eu vou aprender muito obrigado passa agora a palavra a terceira oradora escrita vereadora Cláudio Svizeira para fazer uso da palavra por 7 minutos se for necessário vereadora eu uso só 6 fica à vontade vereadora com a palavra vereadora Cláudio Svizeira senhor presidente colegas vereadores vereadoras que estão aqui presentes meu boa noite né a todos que estão em casa nos escutando pela FM 89 a todos que estão aqui em referência a nossa procuradora do nosso município doutora Cíndia que está aqui presente conosco sempre é um prazer a senhora estar aqui é muito importante a sua presença aqui quero dizer também para o nosso amigo vereador renda e o vereador pastor Fran estarem também presentes aqui para falar na audiência pública para debater as medidas provisórias no número 871 para 2019 né que se trata da reforma da previdência da instituição nacional do seguro social o NSS que vai ser combatida aqui nessa casa vai ser discutida nessa casa estaremos aqui também junto com todos os vereadores com certeza que vai se realizar dia 29 né às 9 horas pode contar também com o nosso apoio senhoras e senhoras que estão aqui nos escutando eu vim aqui falar sobre um tema muito polêmico nosso Brasil nosso estado que está acontecendo nesses últimos dias bem forte mesmo é sobre o feminicídio que está acontecendo no nosso Brasil a persistência da violência contra a mulher na nossa sociedade brasileira meu povo o que é que está acontecendo essas mortes que estão acontecendo aí é todo dia a gente liga a televisão viu pastor Frank e vê essas notícias horrorosas os maridos espancando suas esposas as próprias esposas vêm de casa e matando muitas vezes viu né e isso é um ato de violência contra a mulher muitas vezes o seu parceiro né há diversas pessoas que ainda possuem pensamentos e atitudes intrapassadas como por exemplo o fato de superioridade do homem homem quer ser maior do que a mulher ou maior do que tudo não discriminando os homens o seu presidente mas pensa que a mulher a mulher é uma companheira de todo dia né a mulher sempre está ao lado do seu esposo compreensiva e muitos homens quer humilhar a mulher e essa questão que está tendo aqui no nosso Brasil isso é falta do amor sabia falta do diálogo que muitas famílias não estão tendo ultimamente e eu acredito que o diálogo é muito importante vereadora Claudice a família é importante sim vereador e eu acredito com essa força esse debate os velhadores unidos a sociedade não esqueça de mim pela caridade certo vereador a sociedade em si tem que se unir não é isso doutora para que a força da família seja a maior força brilhante na terra que é a família né é onde a gente tem apoio é a família então devemos aconselhar devemos sempre estar junto das pessoas que precisem realmente de uma palavra né muitas vezes esses homens precisam de uma palavra nem tanto o homem mas como uma mulher também e nós temos que chegar junto dessas pessoas não ignorar mas chegar sempre junto a primeira foi pronto nosso vereador Flávio Samir vereadora Cleonice primeiramente agradeço o tempo que vossa excelência me concede e dizer a vossa excelência que vossa excelência traz um tema muito atual a agressão muito embora a agressão contra as mulheres já ocorra há bastante tempo não havia ganho ainda este tema um espaço tão justo nos meios de imprensa e da voz de muitos políticos pedindo justiça cidadania respeito as mulheres que tem todo o direito e aí vossa excelência na sua fala traz como um aspecto aconselhativo que sejamos nós mais atentos às questões da religiosidade da família do amor próprio do amor para os outros amai-vos como eu vos amei amai-vos uns aos outros como eu vos amei e vossa excelência foi feliz em trazer esse tema em dar este conselho porque é perceptível que a humanidade vive uma guerra fratricida já usamos esse termo aqui em outras ocasiões mas são condutas lutas e atitudes às vezes até injustificadas eu fico sem compreender qual o sentido de por exemplo uma escola de samba em São Paulo trazer na sua alegoria um tema tão impactante daquele onde satanás o diabo vence Jesus humilha Jesus dá dedadas em Jesus por que isso? o que querem transmitir as pessoas que estão por trás dessas ideias? por que é que vão nas ruas protestar e pegam o vereador pastor Franco? gostaria de ouvir muito mais discurso de vossa excelência nessa defesa da família nessa defesa dos valores cristãos que sustentam a base da sociedade por que é que vão protestar nas ruas e pegam um crucifixo introduzem o ânus de uma outra pessoa por que é que estão quebrando imagens sacras violando o direito de culto religioso o que é que pretendem essas pessoas quebrar essas amarras quebrar esses tabus ou seja nos impor numa situação da qual quando nos acostumemos aí vamos aceitar tudo porque é a pedofilia dizer que o pedófilo não é criminoso crimes bárbaros como o feminicídio e tantos outros crimes que estão sendo relativizados e essa olha a pedofilia se você aceita pedofilia você aceita qualquer outra coisa isso é um disparate isso é um absurdo precisa ser combatido com veemência pela classe política pelos cidadãos brasileiros pelos cristãos é preciso combater esse tipo de assíntio com a religião cristã que é quer sim quer não a base de sustentação dessa nação temos mais de 80% segundo as estatísticas 80% dos brasileiros se definem cristãos então o que pedimos é apenas respeito parabéns vereadora Cleozis por trazer esse tema na noite de hoje muito obrigado pastor Frank vereadora Cleozis eu quero lhe parabenizar pelo tema faltar vossa excelência nesta tarde noite já e as ideias ou a discussão é importante serem debatidas aqui nesta casa em todos os âmbitos da vida dos nossos munícipes das pessoas vereador vereador Flávio como eu já disse nós temos ideias diferentes em alguns pontos ou em muitos pontos mas isso de forma respeitosa porque as pessoas elas têm o seu livre arbítrio de interpretar o que deve interpretar da vida dos problemas sociais etc etc agora vereador então nisso o que está acontecendo no nosso país é uma intolerância às mulheres aos negros aos índios àqueles que decidiram tomar seus posicionamentos até pela sua vida particular na sexualidade e aí vereador Flávio o que eu estou dizendo aqui não é pensando com todo respeito de Vossa Excelência Vossa Excelência dirigiu a palavra a mim em poucos instantes não é pensando em eleições é porque eu tenho esse pensamento e tenho essa ideia formalizada há muito tempo que as pessoas vereador Fernando Guilherme elas escolhem o caminho a seguir e precisam ser respeitadas como precisam respeitar as outras que não escolhem agora existe uma política falsa montada em cima de um fundamentalismo mentiroso que tem muitos que eu sou pastor mas tem muitos pastores que não vivem que pregam que não estão realmente na sociedade brasileira até mesmo padres e etc vivem o fundamentalismo que não praticam nem nas suas próprias vidas portanto é preciso acabar com essa intolerância como o seu presidente é preciso respeitar as mulheres é preciso respeitar os negros é preciso respeitar os brancos é preciso respeitar todas as etnias é preciso respeitar as escutas pessoais individuais de cada indivíduo brasileiro muito obrigado parabéns pelo seu discurso vereador Carlos com certeza parte do vereador Fernando Guilherme vereadora muito obrigado pela parte que a vossa excelência está me concedendo e eu quero aqui antes de trazer a minha opinião ao seu discurso eu quero engrandecer a tentativa de vossa excelência como mulher de Deus entenda a série é evangélica é é uma pessoa que tem é uma pessoa que tem o meu respeito o vereador pastor Frank falou do fundamentalismo mentiroso que existe hoje no Brasil vereador pastor Frank o que me faz combater a esquerda podre desonesta que quer acabar com a família brasileira o que me faz repudiar essa esquerda podre inclusive vossa excelência é associada a ela no Brasil são esse tipo de coisa vereador Frank a esquerda brasileira no ano passado no auge Cleonice das discussões inerentes à família brasileira fez repercutir no Brasil um empréstimo pelo Banco Santander para patrocinar pedofilia colocar uma criança de seis anos de idade para tocar nas partes íntimas de um homem nu e a esquerda brasileira fez repercutir que isso chamava-se arte moderna eu não consigo entender o que é fundamentalismo mentiroso pastor Frank quando eu vejo pastores evangélicos associados a esse tipo de problema não estou citando especificamente vossa excelência até que vossa excelência não é o único pastor ligado a isso eu não consigo entender o conceito de fundamentalismo mentiroso quando eu vejo defensores do evangélico do nosso senhor Jesus Cristo defender uma ideologia partidária que quer discutir aborto aborto no Brasil eu não consigo entender e concordar que uma pessoa está repudiando fundamentalismo mentiroso quando a pessoa está associada a uma política de legalização de maconha no Brasil é a cara da esquerda brasileira hoje aqui no nosso país eu não consigo entender o conceito e a revolta sobre fundamentalismo mentiroso quando essa esquerda discute a nível do Brasil 30 minutos uma pessoa de alto escalão do governo pedista federal discutindo até onde entraria a língua de uma criança homossexual na boca da outra tudo isso nós vivenciamos em 2018 aí eu venho ouvir aqui políticos ligados a essa esquerda que tem esse tipo de comportamento falar em fundamentalismo mentiroso de fato a gente precisa botar no chão a gente precisa botar no chão para concluir o presidente o fundamentalismo mentiroso mas a gente tem que desmascarar principalmente a demagogia porque nós temos que estar movidos aqui e aí eu visto a camisa e enfrento a esquerda nesse sentido de defender a família brasileira desses assassinos que querem destruir a maior instituição do mundo consagrada pastor Franco por Jesus Cristo que é a família brasileira o que a esquerda hoje infelizmente desonesta imunda cegosa quer acabar no nosso Brasil nós não vamos deixar isso acontecer muito obrigado vereador e parabéns pelo oportuno discurso que você eu que agradeço aí ao vereador Flávio Samia o vereador Flávio Samia o vereador pastor Franco e o vereador Fernando Guilherme pois é a família é uma coisa muito importante na nossa vida né e também gente eu quero também frisar também que eu também estive visitando alguns interior passeio e vi que as pessoas estão muito felizes e o Zé Menino porque está chovendo viu doutora as pessoas estão plantando o seu feijão feijão está muito caro feijão está a base de 8 reais 9 reais o quilo se eu não me engano e o agricultor vereador quando planta seu feijão seu milho que daqui é uns 3 meses mais ou menos 3 para 4 meses é isso vai ter a colheita então as pessoas ficam felizes com tanto alimento e as pessoas ficam o que? mais abastecida né não precisa comprar o feijão no mercado porque tem o feijão em que? em casa no roçado então eu falo do agricultor não tem como uma pessoa quem saiba mais de agricultura aqui do que o nosso vereador é Reda né que faz parte da nossa da nossa legislatura aqui e eu acredito muito no agricultor nessa garra que ele tem e o agricultor está muito feliz né porque ele está plantando e vai colher né quem planta colhe né e eu agradeço a oportunidade olha falei mais 6 minutos do seu presidente estou no horário é obrigado a todos que está na escuta da Câmara Municipal e até segunda se Deus nos permitir agradeço a compreensão da vereadora Cláudice Fizerra eu quero só antes de passar a palavra aqui a quarta oradora a vereadora Aís Fizerra eu quero só aqui comunicar aos colegas vereadores que me solicitaram de umas infiltrações que nós temos aqui no gabinete do vereador Flávio Samir do vereador Fernando Guilherme calma Fernando do vereador Fernando Guilherme a vereadora Kelly é no caso são Fernando Aís Fernando Aís Flávio e Kelly eu vou tomar as providências por sinal teve uma infiltração também aqui perto da caixa de som que queimou até um aparelho aí a gente vai tomar as providências resolver essas situações nós sabemos que nesta casa ainda estou tentando concluir uma reforma que estou fazendo nessa casa se Deus quiser daqui para o final do mês nós vamos concluir se Deus quiser com apoio e colaboração de todos meus colegas vereadores e para isso também né vamos aqui também o nosso o sul inclusive que tem aqui que não foi ainda concluído um lanchezinho para o vereador se Deus quiser na primeira semana de abril eu prometo a concluir essas situações e a gente dar continuidade aqui os trabalhos e as outras situações que tem para resolver na nossa casa eu convido agora que já está na nossa tribuna a quarta oradora inscrita vereadora Aís Mizerra para fazer o uso da palavra por sete minutos e passo aqui a palavra para dar continuidade dos trabalhos a vice-presidente da casa vereadora Cláudio Mizerra enquanto eu vou aqui no gabinete resolver aqui um assunto por não antes de iniciar eu quero uma parte do vossa excelência conceda uma parte eu vou passar a palavra eu fui o primeiro a pedir presidente eu faço uma parte também né calma peraí como é que os vereadores estão pedindo uma parte eu não sabe nem qual é o assunto que a vereadora vai falar eu vou passar aqui a palavra resolver esse problema aí o senhor presidente gostaria só de pedir a compreensão de vossa excelência para que diante do dia típico como hoje devido a quantidade de matérias exacerbadas que a gente possa até porque ainda tem o tempo necessário cumprir como pede o regimento o horário tradicional de dez minutos do vereador até porque eu estava comentando inclusive com os vereadores que irei precisar assim de última hora modificar a pauta do meu discurso de hoje por motivos maiores então tentei tentarei trazer de forma objetiva e informal um questionamento que muito preocupa e muito tem provocar a ansiedade da população então peço carinhosamente que a gente consiga seguir o regimento hoje vereadora me ajude a colaborar com essa situação eu concedi sete minutos para cada um vereador depois eu posso conceder mais um minuto para a sua excelência concluir mas colabore que tenha o tempo dos outros vereadores eu vou deixar esse problema para a vice-presidente resolver conclua de continuidade do trabalho e toma as providências enquanto eu vou no gabinete passa a palavra para a vereadora e resolva a situação boa noite a todos boa noite a todos aqueles que nos acompanham via 89FM boa noite a todos que se encontram aqui presentes e como bem falei de forma resumida confesso que o meu discurso hoje estava na tentativa de seguir com outro raciocínio mas diante da repercussão acredito que muitos que estavam aqui na tribuna no plenário hoje viu as inúmeras vezes que eu precisei me retirar para responder uma pergunta que tem sido bastante comum principalmente nos últimos 15 dias que trata-se da questão do hospital regional de um câmara e na tentativa de suprir um pouco o anseio dessas pessoas eu como representante deles gostaria de tentar de forma não tão minuciosa trazer algumas informações até para diminuir essa ansiedade e até também para que a gente fique ciente acredito que a preocupação é tremenda em relação a nomeação do hospital regional de um câmara porém diante de todo esse percurso de ansiedade o que eu tenho a dizer é o que eu venho dizendo desde sempre a todas as pessoas que me perguntam o vereador Fernando que como bem sabe coloquei o meu nome à disposição coloquei nome de outras pessoas à disposição para dirigir o hospital regional de João Câmara porém a decisão ainda não foi tomada ou se foi tomada eu não fui informada e quanto a divulgação desse nome eu quero deixar todos cientes que também para mim é uma interrogação lembro-me como hoje todos aqui sabem durante a campanha quando eu me apresentei de forma espontânea apresentei o meu apoio à governadora Fátima Bezerra eu apresentei essa proposta de aceitar o meu apoio justamente por acreditar nas melhorias que a governadora poderia trazer para o nosso RN de fato repito não houve trocas sequer na primeira conversa que eu tive com a governadora Fátima ela sabia que eu era formada em gestão hospitalar e durante essa primeira conversa que eu tive com ela tratei sobre as demandas do município sobre a questão do hospital e tudo começou por aí quando de repente eu e uma amiga formada não se curta estudante do curso de gestão hospitalar ela se prontificou a fazer um plano de ação tá um plano de gestão para tirar ou tentar tirar o hospital desse caos bastante desorganizado e foi por aí que começou não é quando eu fui apresentar a carreira do Fernando esse plano de ação esse plano de gestão e a governadora ela bastante de forma bastante clara simpatizou com o nosso plano ela viu que existia nesse plano ideias simples porém ideias palpáveis ideias baseadas na realidade atual do hospital são ideias que podem se provocar uma mudança baseada em metas três, seis e um ano e a partir do momento que eu fui explanando aquele plano de ação ela assim como seu secretário Raimundo me convidou para apresentar o meu currículo vereador Franklin e junto ao meu alguns currículos que eu poderia indicar para a direção do hospital e assim eu fiz governadora aqui está o meu currículo e aqui está o currículo de mais três pessoas a minha pessoa não é a minha prioridade o meu nome não é a minha prioridade porém existe aqui três pessoas que eu tenho certeza se conseguirmos ocupar esse cargo serão bons gestores são pessoas responsáveis eu jamais iria comprometer a administração de um hospital a administração do estado colocando pessoas irresponsáveis para um cargo de tamanha importância então assim fiz não é pessoas de minha confiança pessoas que tem ou não vivência na saúde e uma delas que até já foi exposta pelo vereador Franklin é a minha amiga Carol Ana Carolina que minha amiga de luta companheira de garra atual bacharel no curso de direito atual estudante do curso de gestão hospitalar e ela que fez comigo o plano de ação foi apresentada a governadora ela simpatizou e até então nada se sabe o que será que vai acontecer por isso que muitas pessoas quando chegam para mim você sabe quem é então pode ser Carol pode ser o nome 1 o nome 2 o nome 3 mas de fato não se sabe a pessoa mas deixo desde já a minha preferência pela afinidade que eu tenho por Carol por termos montado o plano junto por ela também ser estudante do curso de gestão hospitalar por ser conhecedora do artigo 196 da constituição onde diz que saúde pública é direito de todos e dever do estado assim como também eu acredito que por ser de confiança e por termos uma ideia aliada nós conseguiríamos sim criar e atingir essas metas acredito que ela iria permitir que eu participasse mesmo de forma indireta dessa gestão que eu tanto quero colaborar foram 3 anos dedicado ao curso de gestão hospitalar na UFRN foram tá sendo mais 2 anos em dedicação após graduação em saúde pública e agora eu vejo isso como uma oportunidade de colaborar com o meu município tomando conta dessa gestão apesar de ser de forma indireta então posso dizer que já antecipo a minha preferência seria ela isso quem já disse foi o variador Franklin e antes que meu tempo acabe eu gostaria de conceder a parte ao variador quem? ao variador ao mistrão vereador Fernando vereador política precisa vossa excelência dizer a gente vê de longe a seriedade das informações que vossa excelência traz ao conhecimento de todos nessa casa porque de fato o município de João Câmara já é conhecedor essa história do hospital já virou até uma piada não pela conduta de vossa excelência porque a verdade você já dito vossa excelência tem que se pronunciar muito pouco a respeito das decisões na última semana nessa casa aqui o vereador pastor Franco chegou até a dizer nessa casa não vai dizer que é mentira a minha questão é o pato alto de todos o clube que já tinham acertado com a governadora Fábio Amizerra e que vossa excelência ia ser a política que ia fazer a nomeação do cargo de direção do hospital e o pastor disse que supostamente teria o nome de Carol para ser nomeado foi assim pastor? muito me estranho que vossa excelência agora diz que não tem não está decidido de fora a fora o nome mas vossa excelência coloca Carol como uma das opções eu gostaria de dizer vereador que fico eu não vou ser ainda aliviado porque nós não viramos a página do hospital mas eu fico feliz quando eu vejo vossa excelência com um comportamento completamente diferente dos que lá destruíram o hospital nesses últimos quatro anos e transformaram o hospital na sucata do Rio Grande do Norte aqui em João Câmara porque vossa excelência aqui já fala de plano de gestão e fala de metas enquanto num áudio que nós tomamos conhecimento aqui em João Câmara os tutores do cargo do hospital disseram que a doutora Zenaide Maia e a senadora só tinham feito um pedido à governadora que mantivesse a diretora que lá esteve no hospital não sei nem se está ainda não sei nem como é que está no cargo era só isso mesmo que bastava mas eu fico feliz quando veio vereador aí vossa excelência trazer a essa casa aqui pelo menos um espírito diferenciado espírito público de quem de fato sabe a batata quente que vai administrar porque eu já disse vossa pai Leonardo e meu cama totalmente abandonado médicos pedindo demissão porque não tem condição mínima de trabalho sala de parte fechada cardiologistas foram embora obstetras foram embora centro cirúrgico fechado hospital ano passado gastou mais de um bilhão de reais e nada se melhorou então é uma situação complicada mas eu vejo a boa intenção nas palavras de vossa excelência que a gestora hospitalar é consciente a menina que você citou o nome agora Carol quando você se colocou está cursando gestão hospitalar portanto é da área participou desse plano de metas e gestão com vossa excelência eu fico feliz porque a expectativa não é do povo de João Câmara não é exclusivamente do nome que vai administrar o hospital o povo de João Câmara no general quer saber e sei que é a preocupação de vossa excelência quando é que nós vamos abrir a sala de barco o centro cirúrgico quando é que nós vamos ter de volta os obstetras quando é que nós vamos ter de volta um aparelho de raio-x que é paz mil senhores hospital regional sem aparelho de raio-x não é hospital não é esse é o quadro hoje da capital do Mato Grande de uma das potências de produção de energia eólica do Brasil não é só do Mato Grande esse é o quadro de uma hospital regional então eu fico feliz a isso e parabenizo vossa excelência que vem trazendo seriedade principalmente nas articulações eu não vejo vossa excelência faltando aqui conversinha uma semana é uma coisa outra semana é outra coisa uma semana é um nome outra semana é outro nome eu não vejo portanto dá uma certa seriedade no direcionamento que vossa excelência vem dando nós não viramos a página do hospital da realidade é verdade mas eu fico feliz quando vejo que na tratativa com a governadora pela primeira vez pela primeira vez nós estamos vendo ao invés da intenção político-partidária de fazer do hospital um comitê eleitoral nós estamos vendo que está se discutindo pelo menos com o que transmitiu o vereador em plano de metas e gestão atendendo a expectativa do povo de João Cândido muito obrigado vereador pela parte que vossa excelência me concede eu que agradeço o vereador Fernando gostaria de conceder a parte do vereador Mistrão vereador Aís eu ia à Grécia para fazer um relato da importância e da responsabilidade que vossa excelência está tendo no tocante ao pleito importantíssimo que é a gestão do hospital do Jornal de João Cândido eu ia à Grécia mas eu vou aqui mais próximo eu vou ao Maranhão eu vou ao Maranhão porque o juiz federal Flávio Dino ele que de 94 a 2006 foi um dos juízes mais respeitados do Brasil juiz federal conceituado sério é e aí ele deixou a magistratura e ingressou no campo político contra todas as adversidades na época apresentadas foi eleito deputado federal quando foi eleito deputado federal tomou posse no início de 2011 ele foi convidado pela então presidente Pico Rousseff para assumir um cargo no Instituto Brasileiro de Turismo a Embratur e ele disse mas eu sou deputado federal eu não entendo muito e ela disse não mas eu quero que você assuma o cargo da Embratur o Flávio o Flávio Dino por sua vez disse eu não tenho condição de assumir eu vou indicar uma pessoa minha e vou é ficar orientando a esta pessoa foi uma das melhores Flávio gestões da Embratur foi a gestão do Flávio Dino Flávio Dino hoje é um dos governadores mais bem conceituados do país inclusive começa a aparecer como um provável candidato para presidente da república onde é que eu quero chegar com isso vereador Aísa quero enxergar que no hospital de João Câmara nós já tivemos uma indicação de vereador já houve uma indicação de vereador no hospital de João Câmara e eu não vejo problema nenhum de vossa excelência indicar a pessoa de Carol até porque vossa excelência além de ter lutado para que hoje Fátima seja governador com os demais colegas eu quero aqui englobar todo mundo que foram para a luta eu não votei nela de forma nenhuma mas eu quero parabenizar os que votaram e foram para a luta e aí eu não vejo problema nenhum de vossa excelência não só indicar a pessoa mas também de ter o cuidado da orientação para que quando o hospital começar a funcionar de fato direito podemos aqui dizer não, ali teve a orientação da vereadora Aísa sem problema nenhum não vejo problema nenhum nisso absolutamente agora o que falta é a nomeação portanto vereadora eu fico aqui na torcida e conheço Carol uma pessoa dedicada uma menina que se preparou e que agora conclui vereadora e que agora entra nesse campo da gestão hospitalar e que conjuntamente com vossa excelência desenvolveram esse plano de ação para o hospital eu tenho um pouco de conhecimento do plano conversando com vossa excelência vejo as boas intenções e ficamos na torcida porque o mais importante não é a nomeação da vereadora Aísa não é a nomeação de Carol o mais importante é que essa unidade de salvação de vidas ela vire realidade que lá tenha equipamentos para que na hora que chegue lá uma pessoa com trauma com acidente grave com um problema cardíaco com um problema neurológico para sentir urgência aqui sejam feitos os primeiros soportos é o que nós queremos e se for para as mãos de vossa excelência eu torço que seja através da indicação de Carol que é a pessoa que vossa excelência tem afinidade e a pessoa adequada para assumir o hospital agora não estou cantando ao pastor para concluir presidente eu estou com um bala de gasolina ali do outro lado da porta eu digo a vossa excelência que a oposição vai perder novamente e que vossa excelência vai perder novamente agora em 2020 porque a confusão lá está grande você sabe da briga que houve entre os dois lá meus irmãos sabe pastor não se faça de desinformado não pastor houve uma briga lá e aí a sua líder não vota no irmão se for candidato ela disse que votaria em você mas votaria a gente agora não 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 é Deus é Deus meu filho você está anotando aí bem direitinho as informações houve uma confusão como é que essa oposição quer ir para frente pastor e aí ela disse olha deixe de visitar o povo na zona rural porque se você continuar visitando se minha filha não for candidato eu volto pastor agora a história que estou dizendo é verdade presidente obrigado a isso estou torcendo minha filha que você consiga calgar isso lá do governo do estado e que o nosso hospital venha a voltar a salvar vidas um abraço queria um tempinho para agradecer mas como já me limitaram muito obrigada não estou de forma bem objetiva calma não precisa não não vereador Flávio vereadora eu agradeço por atender o pedido do vereador Flávio estou aparteando vossa excelência apenas para reiterar aquilo que já disse de público que torço muito para que vossa excelência possa realizar um trabalho para o povo de João Câmara para a região do Mato Grande com a direção do hospital regional um hospital regional que vive um drama bastante conhecido quem não se recorda que chegou-se a cogitar o fechamento do hospital regional um hospital regional que foi reformado com valores da ordem de mais de um milhão de reais foram um milhão pouco mais de um milhão e quatrocentos mil reais e cogitava-se o fechamento essa celeuma da indicação são questões políticas os bastidores sabem as pessoas que participam das discussões dos bastidores sabem como isso ocorre mas o que eu quero destacar no comportamento de vossa excelência é pela tranquilidade pela firmeza com que vem conduzindo esse processo quero de público dizer que sinto nas palavras de vossa excelência um compromisso com o bem-estar social e eu sou um vereador e um cidadão brasileiro muito adepto da alternância de poder da alternância nos cargos e funções públicas se fizermos uma pesquisa isso independentemente de orientação político partidária se fizermos uma pesquisa consultando o cidadão camarense consultando o cidadão da região do Mato Grande se eles querem a mudança na direção do hospital regional eu acredito que 95% das pessoas vão dizer que sim porque o que se vem percebendo o vereador Fernando o vereador Aize é que o serviço público oferecido por aquele hospital regional vem apresentando muitas deficiências não há triagem pelo menos são as reclamações que me chegam não há triagem na maior parte da semana não há bioquímico algumas vezes não há seringa tem ciômetro tem que se pedir socorro ao prefeito Manuel a prefeitura municipal de João Câmara que dentre as 14 prefeituras pactuadas é um município que tem um aporte financeiro maior e tem que estar se pedindo socorro aos municípios para manter uma porta de entrada funcionando um médico só para atender 14 cidades da região do Mato Grande as deficiências são muitas o sentimento desejo da maioria da população camarense e da região do Mato Grande é pela mudança eu sei disso e eu espero que essa mudança venha com empenho com garra com determinação com conhecimento com parceria com humildade com o comportamento de quem está preocupado em fazer gestão e não politicagem então eu sinto isso no comportamento de vossa excelência sei que vossa excelência teve que enfrentar tempestades para conseguir convencer a governadora Fátima que vossa excelência merecia por tudo que fez ao projeto da governadora Fátima vossa excelência que foi perseguida assim nos bastidores por aqueles que lhe abraçavam por aqueles que lhe elogiavam de forma favorosa tentaram puxar o seu tapete mas Deus está do seu lado e a competência que vossa excelência tem a juventude a inteligência que vossa excelência tem a habilidade política que vem desenvolvendo durante esse curto tempo aqui neste parlamento vem demonstrando que vossa excelência será sem sombra de dúvidas homenageadas com a oportunidade de indicar a nova direção geral do hospital José Paulo respondeu porque vossa excelência foi leal foi correta com a governadora e que vossa excelência não precisa fazer acordos sombrios nos bastidores querendo apenas e tão somente ocupar Carlos mas quando está com o microfone na mão essa turma aí que quis puxar o seu tapete de ser defensor do povo de ser defensores dos fracos e oprimidos se apropriam do discurso para enganar para manipular as massas e aqui enquanto tiver uma voz como a do vereador Flávio e ouço aqui também a voz do vereador Fernando que tem esse entendimento mais voltado para a liberdade e expressão e também vereador Amistron para as injustiças que são na maioria das vezes praticadas por alguns aventureiros de plantão que querem se apropriar do discurso do coitadismo do vitimismo e que são a favor dos trabalhadores mas que na verdade estão apenas interessados em defender as suas fronteiras os seus próprios interesses eu sei que é duro dizer isso eu sei que enfrento dificuldades e até mesmo sou injustiçado por dizer isso para concluir desculpe vereadora mas tem hora que o desabato se faz fundamental e oportuno então quero dizer a todos aqueles que confiaram em mim o voto aqueles que eu prometi que aqui no parlamento iria honrar e dizer tudo aquilo que eu entendo a ser do meu dever é a vocês que dedico o meu trabalho como vereador na Câmara Municipal de João Câmara e ao povo de bem de João Câmara que eu também dedico todo o meu trabalho e todo o meu empenho muito obrigado vereadora e se Deus quiser vai dar certo e os penebrosos não vão conseguir o que eles pretendiam derrubando vossa excelência da oportunidade de indicar a direção geral parabéns parabéns pelo discurso muito obrigado e desculpe pelo abuso do tempo senhor presidente se o discurso ele foi sendo improvisado imagine a emoção não é de estar contando com a casa legislativa e principalmente com figuras que não faz parte do meu sistema que não defende muitas vezes os mesmos condicionamentos e meus últimos dois minutos senhor presidente para a gente finalizar esse assunto quem sabe até de uma vez por todas acho que João Câmara merece e continuo dizendo muitas pessoas devem estar agora vou colocar dois minutos aí para a vereadora ex-visina sem o somzinho né nesse momento deve estar dizendo ah vereadora será que você colocar indicar a uma pessoa que apenas é estudante do curso de gestão hospitalar não é tão arriscado eu tiro um exemplo por mim mesma que sou há dez anos professora de português e já trouxe inclusive para participar de aulas professores que são médicos doutores e aqui após a aula meus alunos chegaram para mim e disseram você pode não ter o diploma na mão mas eu prefiro muito mais a sua aula então tudo depende da dinâmica depende da habilidade depende da boa vontade depende do dinamismo e depende principalmente para essa questão do hospital muito humanismo então penso e justificando porque muitas pessoas após o pronunciamento do vereador Franklin me questionou o porquê do nome de Carol é uma pessoa que permitirá que eu participe diretamente da gestão ou planejarmos junto essas metas e porque é uma pessoa que tem um bom coração tem habilidade eu tenho certeza eu até quando apresentei a figura Carol à governadora Fátima eu disse governadora se você hoje apresentar um projeto de uma casa a essa minha colega essa minha amiga pode ter certeza amanhã ela vai montar essa casa muito melhor do que quem ensinou ela é muito desenrolada então fica aí essa expectativa mas como bem disse sempre digo que como política costumo ser justa e se realmente a governadora Fátima chegar a confiar em mim a indicação do cargo da direção do hospital regional terá de mim a consideração semelhante porque despertará em mim a vontade de retribuir e principalmente aceitando as orientações do governo independente de quais forem as decisões se isso realmente acontecer vereador Franklin e a governadora chegar para mim e dizer olha aí eu estou apoiando vereador Franklin ou estou apoiando o amigo Ademir ou Zé Teixeira e eu quero contar com seu apoio estou aqui como forma de gratidão aceitando meu amigo Renda as orientações do governo então eu acho que isso é justiça inclusive nem ela sabe e acho que muitas pessoas devem perguntar só porque ela vai chegar nomear alguma indicação sua não porque eu já confio independente de qualquer coisa nas orientações no pensamento nos posicionamentos do governo e finalizo dizendo que quem assumir a direção desse hospital minha gente não significa que ele ganhou ou perdeu quem ficar de fora não significa que perdeu quem realmente tiver o nome publicado pelo diário oficial isso significa primeiro muita responsabilidade e ainda não é motivo de comemoração então gostaria só de ser sensata com os colegas que colaboraram me viram aqui nos corredores um tanto preocupada por ter inúmeras pessoas chegando questionando e eu diante dessa ansiedade revelei a eles a minha preocupação porque nos últimos dias realmente a cobrança não tem sido fácil e esclareço a quem começou a ouvir agora não se sabe de fato quem será a nomeada direção do hospital regional de João Câmara obrigado presidente pela sua compreensão vice-presidente Claudice e todos vocês que me prestaram atenção senhora presidenta eu gosto de solicitar a palavra porque fui citado tanto no discurso como em todos os três a parte concedo vereador eu agradeço senhora presidenta colegas vereadores vereadoras amigos e amigas do meu município de João Câmara que nos ouvem aqui na casa no plenário através das redes sociais de modo muito perturbiável o blog do Jazão você meu amigo minha amiga que me ouve através da 89 vereador Alexandre Bezerra eu pedi a fala a presidenta que está dirigindo os trabalhos a vice-presidente vereadora Caunice porque de fato tanto no discurso da vereadora a Isbezerra como nos três a parte dos colegas vereadores parece que foi citado mais meu nome do que o nome do que a própria situação do hospital regional mas vereador Amistrônio eu de tudo que foi falado eu gravei uma fala sua muito importante a excelência é um homem inteligente eu tenho que dizer se vossa excelência fosse da esquerda colocava fogo no mundo mas vereador Amistrônio vossa excelência disse o seguinte vossa excelência disse da importância dessa discussão de se resolver tanto quanto antes o problema do nosso hospital regional porque o nosso corpo está à sua frente vereadora Isbez que chegou aqui do meu lado agora sabe muito bem de todos os detalhes de nossas conversas eu não poderia deixar de falar isso aqui para os bloques para as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio 89 para as pessoas que estão aqui presentes que eu estive na governadoria com meu companheiro José Teixeira do Partido dos Trabalhadores e naquela conversa foi concluir vou concluir senhora presidente é muito importante isso aqui foi definido que nós iríamos fazer essa parceria com a vereadora Isbezerra que já tinha me me passado pessoalmente que o nome da pessoa que ela indica era amiga dela Carol e ela acabou de dizer ali agora na tribuna que foi e apresentou a própria governadora então vereador Paulo Samir vereador Amistrano vereador Fernando Guilherme novamente se esclarece que o vereador pastor Frank não mentiu que o vereador pastor Frank não inventou olha a própria vereadora Isbezerra disse ali na tribuna que conversou com a governadora e disse olha governadora essa menina é muito capaz então quando eu cheguei naquele dia aqui é porque a conversa era perírica conclua agora senhor presidente era perírica e o assunto é muito sério agora vereadora Isbezerra e vereador Renda nós três que apoiamos que confiamos na mudança desse estado voltando na senadora então senadora e hoje governadora do Rio Grande do Norte eleita Fátima Bezerra e eu fico muito feliz por ter sido o primeiro vereador o primeiro convite nessa cidade a decidir voltar na governadora Fátima eu quero convocar vossa excelência aliás desculpa não é convocar convidar vossa excelência Isbezerra vossa excelência Renda nós três que apoiamos nessa casa governadora e segunda-feira nos deslocarmos a governadoria para conversarmos com o secretário para resolver definitivamente esse problema do hospital regional sabe por que Renda e vereadora isso porque existe tantas conversas e eu estava escutando essa semana peraí vereador próximo amigo eu estava escutando essa semana que o que eu disse aqui na casa era desconhecido e está aqui provou a vereadora isso acabou de dizer que teve uma conversa com a governadora sobre o então não tem nada desconhecido e aí seja sexta-feira quando eu ouvi esta conversa 89 eu peguei o meu celular e liguei para a secretaria de estado para o gabinete civil e disse olha já estava tudo resolvido então eu não inventei nada então segunda-feira nós estaremos não é eu convido a vereadora isso dizer e o vereador Renda dizer aí comigo eu vou segunda-feira na governadoria e o nosso povo precisa ter essa situação de hospital solucionada definitivamente muito obrigado o próximo orador eu veria do amistrão vizê antes dele começar o seu pronunciamento eu vou passar a direção dos trabalhos para o nosso presidente Gilberto Adorado pela compreensão aqui da nossa casa dos colegas vereadores pelo tempo regimental já dando o tempo do horário de encerrar a sessão eu não vou encerrar a sessão mas eu vou conceder a palavra ao vereador amistrão e pela compreensão dos vereadores conceder 5 minutos a cada um dos vereadores porque também a rádio vai sair da transmissão do ar vai então eu vou conceder os 7 minutos para cada um vereador ver se é 20 dia 4 e a questão vai terminar porque às 19h30 eu vou encerrar a sessão certo das 30 minutos eu vou encerrar a sessão cada um usando os 7 minutos dá certo só a compreensão dos vereadores vou ficar aqui até 20 horas não de jeito nenhum 7h30 só o pastor falou 10 sei mas a compreensão do parede vereador pode fazer uso da palavra por 7 minutos como eu cedei a todos os o pastor pensa que aqui tem menino a matar ele é cruz com esse engordo esse trelelê esse não foi nomeou não nomeou pastor o senhor homem de Deus pastor tenha paciência seu amigo está fazendo o bar Luiz Daniel vai atravessar o bar vai atravessar o mar da Galiléia sem uma barca para ver se tu chega nem com 100 metros que é isso rapaz senhor presidente colegas vereadores servidores da casa imprensa aqui ainda com muita honra os procuradores do município essa casa é uma casa de debates eu saúdo também os amigos da 89FM inicialmente quero prestar contas do meu mandato no gabinete do povo a semana passada nós tivemos 91 atendimentos 6 assistências jurídicas 4 ações direcionadas 3 audiências com assistência jurídica audiência pública aqui na câmara do Sintem Saúde que participei conjuntamente com alguns vereadores tivemos também audiências com o prefeito Manuel Bernardo duas audiências tive 4 audiências com os secretários de saúde ação social educação obras e agricultura o gabinete do povo todos os dias está aberto e nós aqui atendendo o povo de João Câmara vereador Daniel conjuntamente com meus colegas vez ou outra um vereador está aqui renda muito presente os demais vereadores estou citando o nome de renda mas eu vejo todos os vereadores por aqui fazendo o seu trabalho mas eu de forma particular faço o meu todos os dias porque julgo que a representatividade do povo ela tem uma responsabilidade no campo político e administrativo muito grande e nós que fomos escolhidos pelo povo para representá-los temos que ter a responsabilidade não só do agente fiscalizador como é o nosso papel como criador e aprovador de leis mas também o cuidado no trato com o povo porque o ano que vem a régua chega novamente e todos nós seremos medidos com a régua só aquele que respeitou o povo com certeza voltará a esta casa já quem não teve o mesmo trato vai ter um problema como a líder do pastor o Franco teve quando foi prefeita de João Câmara não aprendeu nenhum povo foi morar lá em Poço Branco naquela época há mais de 10 anos atrás se pagava 10 reais de uma moto para ir lá no Poço Branco quando chegava lá ela veio em casa e dizia não está os coitados saíam uns a pé outros de morte perdeu dinheiro foi o que aconteceu ao final dos 4 anos o povo reprovou a administração da ex-prefeita da líder é curu é da curu do pastor Fran e aí ainda tem a informação meu caro amigo pastor colega vereador de que se o homem lava o candidato ela vota em você você já ouviu falar no samba do crioulo doido já ouviu falar está na mesma linha a oposição de João Câmara eu quero aqui em Salvador guardar a vereadora que tem um posicionamento ideológico com uma certa independência mas o pastor não o pastor é de manhã de tarde de noite gorete gorete lana lana gorete sozinho caminhando por uma trilha espinhosa aonde o caminho do povo é o outro pastor pastor nós estamos vivenciando o momento em João Câmara de muita certeza do que o povo quer não tenho dúvida nenhuma disto porque não se faz mais oposição como vossa excelência vem se apresentando aqui e falo com sinceridade vossa excelência como diz o vereador Fernando dia a dia vossa excelência traz aqui a exposição de um político sem ideologia de um político sem direcionamento porque olha só se a sua própria líder diz que tem um direcionamento diferente dentro do próprio plano dentro da própria casa e aí vereador Flávio há necessidade de voltar ao pronunciamento de vossa excelência da semana passada porque fazer oposição com responsabilidade é outra coisa e jogar para a galera palavras fáceis que agravem a alguns é diferente é por isso que vocês vocês vêm perdendo perderam em 2008 perderam em 2012 e aí eu perdi a conta de quantas vezes vocês perderam e vai perder de novo agora nota aí que perde de novo perde porque não tem ideologia própria não tem identidade com o povo o pastor disse e Flávio confirmou aqui esse é o perigosão da política quem disse foi o melhor quem disse que agora que vossa excelência era o perigosão da política foi ela que disse perigosão política e aí o pastor ainda faz um convite e diz Flávio vamos lá pedir a bênção agora você veja como o pastor está mais direcionado não é verdade aí agora aqui apresenta uma outra proposta são contêndios pastor que vossa excelência precisa se policiar que vossa excelência precisa ter mais maturidade nesse campo olha vossa excelência semana atrasada três ações atrás disse que tinha uma provável a candidatura de Zé Teixeira um homem de bem que eu mando outra zera aí vossa excelência outro dia chegou aqui e disse não sou candidato mais a nada vereador vai ser ex-reis aí na outra semana vossa excelência chegou aqui e disse desistir não é mais ex-reis o candidato sou eu agora disse que eu continuasse na luta outro dia vossa excelência chega aqui com uma camisa uma bandeira de Fátima Bezerra e aí o pastor fica difícil fazer uma análise da sua ideologia política é por isso que Flávio tem dito que vossa excelência está caminhando sozinho por esses direcionamentos por esses aportes de posicionamentos que eu acho que não leva a lugar agora preciso senhor presidente de ao final das minhas palavras aqui render homenagens saindo do campo político a morada nova amanhã é o dia de São José amanhã é o dia do patrinho de morada nova e eu quero aqui render todas as minhas homenagens a morada nova não pude ir no sábado estava com problema de saúde e não pude me direcionar seu presidente estou concluindo só um minuto e aí eu quero parabenizar a comunidade parabenizar todos de morada nova e dizer que estamos muito felizes em poder comemorar mais uma data de São José o padroeiro da nossa querida comunidade de morada nova concluindo agora de forma de fato direita seu presidente eu quero apenas comunicar que amanhã não irei atender no gabinete do povo amanhã eu tenho um compromisso na capital eu cumpriço um compromisso natal e por esse motivo não estarei aqui atendendo no gabinete do povo na quarta-feira vereador Daniel estaremos aqui atendendo o povo prontamente na nossa querida cidade de João Câmara o mais o mais era convidar o vereador Fábio para vir para o nosso sistema tem uma porta aberta de 58 janelas e a vereadora para o país vossa excelência também ter o mesmo convite deixe o pastor só para ver até onde ele vai em conjuntamento com o Noreta e com o Luana vamos esperar 2020 pastor que Deus possa nos abençoar todos nós obrigado seu presidente já disse a compreensão do vereador Avistão Bezerra convoco agora o sexto orador inscrito vereador Flávio Sambi para fazer uso da mesa do sete minutos fica à vontade vereador vá devagar senhor presidente colegas vereadores o tempo que temos hoje na tribuna ainda é menor do que o de segunda feira passada mas irei buscar ser sucinto na minha fala irei buscar direcionar o meu discurso para quem de fato está esperançoso em dias melhores estive visitando a zona rural na companhia de vossa excelência a presidente Gilberto Honorato e conversamos com alguns agricultores podemos nessa caminhada perceber que é preciso que se haja é preciso que se faça alguma coisa pelo homem do campo é preciso que se tome algumas providências das estradas é preciso que se conceda a oportunidade aos agricultores de produzir já que o inverno ao que parece será generoso fazer revolução agrícola apenas com um programa de corte de terra que apresenta algumas deficiências não vai atender a essa perspectiva é preciso muito mais e a prefeitura municipal de João Câmara que demonstrou ter a capacidade arrecadatória bastante interessante pois em 2018 arrecadou cerca de 14 milhões de reais valores estes usados de diversas formas então eu pude aqui senhor presidente perceber que cada um de nós temos a nossa atuação parlamentar e eu não poderia deixar de fazer diferente em dizer a todos de João Câmara que como vereador me preocupo muito com a condição dos trabalhos principalmente do poder executivo porque cabe ao vereador fiscalizar o poder executivo e ainda me preocupa muito o poder executivo não ter apresentado uma agenda positiva no sentido de combater essas dívidas equacionar essas dívidas do município eu insisto sou um dos vereadores que mais insiste nesse tema o tema das finanças públicas hoje somos um dos municípios mais endividados do estado do Rio Grande do Norte estamos devendo algo em torno de 60 milhões de reais a dívida que em 2017 estava em 55 milhões agora salta para quase 60 milhões e é preciso que haja por parte da equipe do governo providências elérgicas no sentido de equacionar essas dívidas contratar uma empresa licitar obviamente uma empresa para prestar um serviço de auditoria para saber de fato o que estamos devendo recuperação fiscal é preciso saber quem nos deve quanto nos deve acionar a procuradoria do município para executar esses créditos é preciso fazer cortes a máquina pública está inchada tem muita gente neste grande cabide de emprego muitas pessoas que por acertos políticos estão defendendo governos sem dar uma contrapartida à sociedade então senhor presidente eu confesso que busquei no discurso de hoje o vereador me esquivar um pouco das questões políticas porque aquilo que penso acerca do cenário político de João Câmara acerca do meu sistema porque também faço críticas ao meu sistema eu já disse o que tinha de dizer e já me coloquei à disposição e ofereci para o debate se a oposição com esses temas todos com essas tratativas todas com essas questões interna corpores não buscar um alinhamento conjunto não buscar um reagrupamento não buscar se reinventar não buscar apresentar uma proposta positiva para a população se aproximar do povo ouvir o povo se não se reinventar aquilo que previ previu aqui ou professor melhor dizendo o vereador Amistão pode se concretizar não se sabe se em 2019 pela via de uma eleição suplementar e se o prefeito Manuel foi cassado em primeira instância e aguarda o julgamento de um recurso o ex-prefeito Maurício que também foi cassado está acompanhando e ele que organiza o sistema está avançando no sentido de fazer o agrupamento necessário para enfrentar mais uma eleição caso seja preciso está trazendo pessoas trouxe Cicinho da Susão José Faraújo e tantas outras pessoas que estão vindo porque o ex-prefeito Maurício que não é vista nem nada não para enquanto isso o que está havendo na oposição desencontro não há humildade não há um gesto de humildade das lideranças da oposição estão brigando nas cozinhas briga dentro de casa entre pessoas do próprio sangue para ser candidato na oposição vereadora disputar uma vaga para prefeito pela oposição precisa ter o DNA dos leitos e eu fiz e faço esse enfrentamento com todo o respeito não quero aqui ofender a família lei sei da importância deles porque eles também têm um legado político pijão câmara administraram a cidade por três vezes consecutivas isso dá um total de dez anos de gestão não é possível que alguma coisa não se encontre na gestão dessas pessoas não é possível que não se encontre um gesto de solidariedade na vida política dessas pessoas obviamente que sim agora entendendo eu que quatro derrotas consecutivas sinalizam uma quinta porque não há um reagrupamento não há humildade não há um gesto sinalizado de dizer olha vamos nos unir em torno de um projeto viável vamos nos unir em torno de um projeto que possa nos dar a oportunidade de fazer parte de um novo governo enquanto isso não houver o resto é proselitismo político o resto é como disse o vereador Armstrong é importo é enganação é manipulação das massas é buscar a objetividade de alcançar uma votação mais ou menos expressiva para disputar cargos nele ou naquele governo pedir a ele ou aquele deputado estadual alguma vantagem porque foi bem votado nas últimas eleições então senhor presidente eu sei que estou sendo muito insistente nesse tema mas assim o faço pelo bem da oposição pelo bem daquelas pessoas que apostam no seu tempo que se dispõe até mesmo a brigar com os vizinhos defendendo aquela corrente política a corrente política da oposição que vende a bicicleta para doar para a campanha que aposta a casa a carroça o puro que faz de tudo para ver o seu time vencer mas não obstante a isso quem comanda o time os técnicos do time insistentemente estão insistindo no mesmo projeto um projeto que não rendeu frutos até o presente momento então eu torço muito que surja seu presidente e olhando daqui para o presidente da câmara de vereadores muito embora pertença ao sistema do prefeito e eu tenho ouvido de vossa excelência num comportamento respeitoso inclusive com o seu sistema sendo leal ao seu sistema sendo correto com o seu sistema mas se colocando à disposição até mesmo creio eu que no coração de vossa excelência reside esse desejo de administrar o município de João Câmara porque vossa excelência detém aqui cinco mandatos isso é um legado político vossa excelência tem tradição na política de João Câmara o avô de vossa excelência foi vereador o pai de vossa excelência foi vereador vossa excelência colocou o seu patrimônio à disposição do povo pobre de João Câmara hoje vossa excelência não tem uma casa para morar e por que não tem uma casa para morar ganhando um salário de sete mil reais meu Deus do céu sendo presidente da câmara aliás permita correção vossa excelência não ganha sete mil ganha um pouquinho mais porque é presidente isso está na lei e como alguém que ganha bem não consegue ter uma casa para morar a resposta é muito simples basta ir dar plantão ali na casa do vereador Gilberto que é alugada e ver o entre sai de pessoas que entram tristes e na maioria das vezes sai sorrindo isso é espírito público isso é saber que vossa excelência tem esse compromisso com o bem-estar social e como presidente da casa se houver o afastamento do prefeito Manoel assumindo a prefeitura de João Câmara como prefeito interino reúne todas as condições de bem administrar o nosso querido e sofrido município de João Câmara é um incentivo e espero que o município de João Câmara encontre o seu rumo essas essas incertezas geram instabilidades e o município de João Câmara precisa de firmeza pulso firme segurança e um direcionamento para um porto seguro pelo bem da nossa querida cidade de João Câmara muito obrigado senhor presidente o vereador tem sete minutos ele começou a defender o presidente passou dos treinadores 30 segundos 30 segundos com cedo vereador muito obrigado vereador Gilberto só para parabenizar a diretora da direta Priscilia viu senhor presidente a diretora da direta excelente pessoa tivemos lá na última quinta-feira eu e o companheiro Danil em genário e ao fim meio diretamente ela convidou nós para tratar do compra direta que continua parabéns a diretora agradeço a compreensão do colega vereador Francisco Matias passa a palavra ao sete morador e escrito vereador Fernando Guilherme Fernando usa só cinco minutos senhor presidente e colegas vereadores amigos que se encontram aqui na Câmara amigos que nos acompanham através do sistema de rádio da 89FM muito boa noite senhor presidente eu vou procurar sete minutos peraí presidente tenha paciência comigo bota sete eu vou procurar ser objetivo nas minhas palavras de hoje até porque os principais temas aqui já foram bastante discutidos de maneira sucinta e sobrou muito pouca coisa para me trazer aqui de novo mas eu não poderia deixar jamais de deixar para o entendimento do povo de João Câmara a reflexão de um problema que é grave que é complicado que é difícil e de muita necessidade para o povo de João Câmara o povo que precisa de saúde pública nós estamos vivenciando como colocou aqui a vereadora Aís Bezerra e o vereador pastor Franca a expectativa da mudança de nome do hospital e nós temos discutido muito esse ponto o nome mas eu quero trazer para a pauta aqui da casa e para o sentimento de todos os políticos de João Câmara a batata quente a sucata que é hoje o hospital regional de João Câmara é inadmissível nós como capital do Mato Grande contarmos com o que contamos hoje dentro daquela unidade hospitalar eu repito o que disse há pouco aqui numa parte a vereadora Aís Bezerra eu testemunhei o pedido de demissão de um médico com o seguinte argumento eu não aguento porque eu não tenho a mínima condição de trabalho aqui nessa unidade hospitalar numa demonstração clara cristalina de que nos últimos quatro anos no município de João Câmara o modelo de gestão do hospital regional de João Câmara deu um um passo a frente e aí na maioria das vezes a gente traz a crítica que é o governo do estado a gente traz a crítica que é a figura do governador é difícil a administração da unidade hospitalar com a de João Câmara que não tem autonomia financeira porque tudo você depende da burocracia até uma lâmpada que queima você depende da burocracia mas nós vimos acontecer nos últimos anos avanços em outros hospitais eu quero chegar ao meu entendimento me permitam ir a São José de Mipibu de novo quando o município de João Câmara vivenciava o fechamento da sala de parto vivenciava o fechamento do centro cirúrgico quando o município de João Câmara não tinha uma sala de ressuscitação cardiopulmonar porque não tem desfibrilador quando o hospital regional de João Câmara do mesmo governo não tinha autoclave porque para a esterilização de alguns equipamentos era preciso mandar emprestado lá para o hospital de São Paulo do Ponto de Gip que aqui não tinha e por aí vai ambulância quando se pedia em João Câmara ao paciente para abastecer doutor paciente a ambulância aqui nós vivemos isso aqui nos últimos quatro anos no município de João Câmara o gritante hilário mas esse foi o quadro que nós vivenciamos nos últimos anos perdemos os obstetras para a cidade de Macaíba um passo a frente nós não demos no modelo de gestão adotado aqui no município de João Câmara porque foi culpa do governador eu chego agora a conclusão que não só foi de governador mas foi daquelas pessoas falsas que fazem da política um roçado para sobreviver esse mesmo hospital regional do mesmo governo passado de Robson Faria que sucateava a unidade hospitalar de João Câmara era o mesmo governo atolado em dívidas em situação financeira difícil era o mesmo governo que gastava mais de 2 bilhões de reais em 10 leitos novos de UTI lá em São José de Mipibu o mesmo quadro em João Câmara fechamento de sala de bar de centro cirúrgico perda de cardiologista perda de obstetra e os companheiros de Robson Faria em João Câmara faziam o que? diário oficial só se interessava na nomeação do cargo portanto eu quero aqui colocar muito mais a culpa dos políticos locais que deporam o apadrinhamento da gestão que administrou o hospital nesses últimos quatro anos sucatearam o hospital regional de João Câmara se vossa excelência conseguir de fato essa nomeação vossa excelência tenha noção precisa da batata quente que vai pegar porque vai ter que reconstruir uma unidade hospitalar que foi destruída em João Câmara está proibido nascer gente não se pode mais nascer ninguém aqui nessa cidade que a sala de bar está fechada o básico do básico sem obstetra nós perdemos para Macaíba esse mesmo governo esse mesmo governo do Rio Grande do Norte sem elencar aqui o gestor que proporcionou para o município de João Câmara essas perdas foi o mesmo governo do estado diante das mesmas dívidas diante das mesmas dificuldades financeiras foi o mesmo governo do estado que abriu um centro cirúrgico e uma sala de bar no hospital regional lá de Apodi investimentos foram feitos no valor de mais de 2 milhões de reais no hospital regional em Açú e João Câmara que foi que houve falta de interesse falta de compromisso daqueles que apadrinharam a gestão no hospital regional verdadeiro que o Flávio Sambita disse aqui seringa minha gente seringa isso é inadmissível isso não existe é barato do mais barato a direção do hospital tem que ligar para a balinha secretário de saúde do município de João Câmara pela morte dela manda de pirona espalabrabo seringa ainda tem quem acha né pastor Frank que essa é a melhor forma de se administrar gestão em saúde pública tem quem acha em renda pasme tem quem acha em João Câmara que esse modelo de gestão dos últimos quatro anos do hospital regional é a melhor saúde a se oferecer a um povo a gente vê esse tipo de comentário aqui na nossa cidade portanto para concluir a minha fala senhor presidente Gilberto Honorário quero dizer aqui que muito mais do que o interesse do nome o interesse do nome especificamente a administrar o hospital não é a grande questão há um problema na oposição que todo mundo teve a oportunidade de ver mas há um interesse muito mais importante que causa uma expectativa muito maior ao povo de João Câmara é sobre a realidade estrutural do hospital regional de João Câmara a situação desse hospital que tem que ser mudada é bem verdade o fato que a Bezerra acabou de assumir o governo mas nós não podemos perder o foco na realidade da estrutura do hospital que hoje se nós formos levar em consideração o número de serviços oferecidos como eu disse aqui hospital que não tem raio-x não pode ser chamado de hospital é uma unidade médica é um consultório porque hoje é só o que se faz lá o atendimento médico na urgência o nosso foco tem de ser esse eu espero que essa realidade logo logo seja mudada com essa nova gestão já fiquei feliz em saber dos planos e metas que estão sendo trabalhados convido o oitavo hora do inscrito vereador pastor Franco para fazer uso da palavra a palavra vereador pastor Franco para fazer uso da mesma por sete minutos presidente vereador Gilberto Morar colegas vereadores e vereadoras doutora doutor companheiro Ademir companheiro Neto meus amigos e minhas amigas que nos ouvem através da 89FM senhor presidente eu vinha trazer um outro discurso mas conforme obrigação aleatoriamente as águas dos discursos fez com que todo mundo mudasse eu não poderia também agir diferentemente mas quero agradecer os abraços a forma acolhedora que os meus amigos e minhas amigas lá do assentamento da comunidade do Marajó me receberam ontem juntamente com minha querida esposa que participamos ali de uma ação social realizada pela associação indígena daquela comunidade um forte abraço para vocês depois eu vou trazer aqui senhor presidente os problemas problemas seríssimos que está ocorrendo lá na escola do Marajó isso é se essa semana não resolverem já espero que resolva também segunda-feira não precisar tratar aqui sobre o assunto mas senhor presidente vereador Fernando Guilherme com todo respeito a vossa excelência ora do hospital regional e repito com todo respeito a vossa excelência quem conhece sou eu pastor o hospital regional eu tenho a alegria de ver o pai conhecido em toda a cidade o eletricista assim do hospital ser um dos cidadores daquela unidade de saúde eu andei centenas de vezes e ainda ando nos corredores daqui do hospital já limpei mato já varrei corredor já ajeitei lâmpada consertei lâmpada meu pai é eletricista e um grande eletricista um dos fundadores daqui do hospital eu moro quase que vizinho ao hospital vossa excelência sabe os problemas também do hospital porque eu me monto vossa excelência Fábio Guilherme foi diretor daquele hospital daquela unidade agora vereador Fernando Guilherme vossa excelência chegar aqui e alguns vereadores colocar toda a dificuldade existente naquela unidade naquela unidade hospitalar nas costas da filha da prefeita Gorebe nossa amiga Josinara Leite olha paciência eu não posso ouvir meus amigos minhas amigas e ficar calado quer dizer que já são trinta e poucos anos quase quarenta anos e o problema quem trouxe todinho para o hospital foi Josinara Leite foi não é porque ela é filha de Gorebe Leite é só por isso é só por isso exatamente então João Câmara vai fazer agora nós vamos comemorar 91 anos este ano de emancipação política a prefeita Gorebe só governou quatro anos mas é Gorebe Leite que é o problema de João Câmara foi Gorebe Leite quem afundou João Câmara vereador Fernando Guilherme o povo não é povo isso é discurso politiqueiro desculpe mas eu preciso dizer evidentemente que em Josinara não está a perfeição que em Gorebe Leite não está a perfeição mas será que Josinara que Gorebe Leite não prestar o seu serviço para João Câmara e foi elas duas foi Gorebe que acabou com João Câmara e foi Josinara que acabou com o hospital eu não poderia deixar meus amigos e minhas amigas fazer esse discurso hoje como vossa excelência e alguns vereadores que já citaram aqui o nome da prefeita Gorebe Leite inúmeras vezes foi quem mais passou tempo anos e anos governando desde município vossas excelências quem foi Gorebe Leite que acabou com João Câmara agora é muito interessante Gorebe Leite não presta Gorebe Leite desculpa a expressão como é dito aqui é a Maria mentirosa e é interessante todo mundo quer essa Maria mentirosa ao lado deles todo mundo quer a Maria mentirosa em cima do palanque todo mundo quer a Maria mentirosa na zona rural na cidade nos vai pedindo um voto para si todo mundo quer estar no palanque da Maria mentirosa olha sinceramente não tenho mais como não deixar de falar a realidade não tenho mais como ficar calado nesta casa aí a sobreter a lana Leite vai olhar agora onde está a lana está lá vendendo seu sorvetezinho menina humilde menina bacana que o povo gosta aí porque é uma menina simples não pode governar o município de João eu estava vendo ali anotei aqui vereador Alistão Miser falando o vereador Daniel falando da administração da prefeita Goreta quando era prefeita no quesito educação olha vereador Fernando Guilherme é dito até pelos adversários meu amigo Neto que a prefeita Goreta foi a melhor prefeita de João Câmara na área da saúde e na área da educação companheiro renda é vossa excelência vossa excelência hoje diz que Goreta calma Fernando vossa excelência diz que hoje a prefeita de Goreta roubou 100 milhões hoje vossa excelência diz vereador Fernando Guilherme vamos alinhar os discursos vereador pastor Frank vou lhe dar um minuto para concluir eu agradeço senhor presidente vou concluir vamos alinhar os discursos e outra coisa está saindo na cidade eu acho que estão pagando para dizer isso que eu abri que eu não sou mais um sistema de Goreta eu já disse aqui nessa casa vão falar muito vão cansar porque eu estou ao lado dos trabalhadores ao lado de Goreta ao lado de Laname e estou na oposição e daqui eu não saio porque eu tenho um direcionamento eu acredito numa agenda diferente que é a agenda deste governo hoje não dá certo não sabe por que não dá certo? Fernando Guilherme porque ontem eu cheguei no Maragó é incrível presidente estava lá um grupo de crianças me reclamando companheiro Renato por ser da zona rural que é uma sala de aula para funcionar um primeiro um terceiro um primeiro segundo em um quarto ano três séries para se tratar assuntos é de um lado da louça do quadro um assunto uma série e do outro o outro vereador Fernando Guilherme o povo está vendo isso muito obrigado senhor presidente grandíssima compreensão de todos os colegas vereadores senhor presidente eu peço a palavra que eu fui citado pelo vereador Frank com cedo vereador a palavra dois minutos ou três dois minutos vereador seu presidente eu gostaria de responder aqui ao vereador Frank Fabiano que está empolgado ah hoje eu descobri porque o vereador Frank está tão empolgado o voto tem correto para vereador né o voto excelência agora está certo está perfeito vossa excelência está certo tem que defender tem que gritar tem que exorcizar porque a situação está bem difícil a oposição vir ao câmara agora vossa excelência vim para a tribuna da câmara e eu estou respeitando vossa excelência estou só fazendo um contraponto vossa excelência vim para a tribuna da câmara para falar de educação e colocar que é a educação da ex-prefeita que joga o câmara foi isso que vossa excelência acabou de dizer o vereador Frank o tribunal de contas condenou a ex-prefeita de João Câmara por ter desviado foi o tribunal de contas não fui eu um milhão e quatrocentos mil reais de dinheiro da educação desvio da educação aí na cabeça de vossa excelência um discernimento que é peculiar vossa excelência entende isso como modelo da educação quer dizer desviar dinheiro de educação dá a chancela para um gestor ser qualificado como o melhor modelo em educação no município de João Câmara o vereador Frank a sua ex-prefeita foi conhecida aqui em João Câmara como a maior feijadora de escola da zona rural ela fechou até a escola municipal do matão que leva o nome da tia Telo o matão de João do Partido que modelo de gestão é esse vereador Frank então com todo respeito a vossa excelência eu estou fazendo aqui contrapontes puto ao mesmo é difícil entender entender as razões o discernimento de vossa excelência só que vossa excelência está vindo para a Câmara um pouco alterado está muito aguerrido muito preocupado em defender o nome de Goreta agora eu lhe confesso que é defender o indefensável e aprovado pelo povo de João Câmara agradeço a compreensão dos colegas vereadores não havendo mais nada a tratar encerra a presente sessão convocando outra para a próxima segunda-feira está encerrada a sessão boa noite a todos agradecimento de todo o coração hoje esses meninos chegaram e conquistaram ultrapassaram o limite do horário e assim tudo certo muito obrigado e boa noite a todos